Pronto. Agora eu posso fazer isso. Estão vendo minha tela aí? Não, estão vendo as mesmas cadeiras. Estão vendo aqui? Está vendo? Sim. Deixa eu ver aqui. Legal essa foto que você arrumou. Isso aí é o sonho, entendeu? Essa aí é a... Essa aí é a... Hora que esse negócio der certo, entrar a grana. Vai ter uma dessas. E tem que ter o banco do garupa, porque senão minha mulher não deixa eu comprar. Ela vai junto. Agora, o que vocês estão vendo aí? Está vendo a minha tela ou não? Sim. Beleza. Bom, a ideia é falar um pouco sobre o que vai ser o formato. Como é que nós vamos trabalhar com organizar... Acabou o áudio, né? As pessoas podem participar e falar um pouco de custo. Pode chegar aí, Renan. Estamos começando. Bom, objetivo número um, né? Arnaldo, você tem acompanhado as dinâmicas na laboriosa, né? O objetivo número um é... E ajudar todo mundo que tem algum tipo de empreendimento... Está nascendo aqui em rede, da forma como a gente tem empregado e tem trabalhado aqui... É colocar no ar. Fazer o negócio acontecer, fazer o negócio funcionar e, no limite, esticar isso até a regularização do empreendimento como um todo. O objetivo é que chegar no final do mês, você tenha notas fiscais emitidas, você tem o faturamento que vai dar origem ao que a gente está fazendo. E, efetivamente, tem o negócio de verdade. Não é um empreendimento, assim, na galega onde você não recolhe imposto e a razão do sucesso dele ser é que você não está fazendo a coisa certa. Então, esses empreendimentos todos têm por objetivo serem empreendimentos legais, serem empreendimentos que estão efetivamente funcionando. E o principal objetivo é colocar no ar o mais rápido possível, não ficar esperando ou planejando ou acertando ou trabalhando os pequenos detalhes que, às vezes, impedem a gente de começar a trabalhar. Quer dizer, nós vamos organizando enquanto está acontecendo. Vamos resolvendo os problemas a hora que eles aparecerem e, a cada passo dado, a gente tem um objetivo maior que vai levar a gente para a regularização do nosso empreendimento. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. A gente vai ser, vão ser empreendimentos legais, com nota fiscal emitida, com tudo, mas o objetivo, passo número um, é fazer eles acontecerem e irem pro ar e começarem a gerar dinheiro. Depois, a gente vai organizando ele melhor, melhorando as páginas, melhorando o controle financeiro, melhorando o controle de custos, comunicando ele melhor, atraindo mais gente. Quer dizer, cada uma dessas fases é um passo que a gente vai dando. O formato vai ser, vai seguir um pouco a linha do empreender-se em termos de dinâmica. Quer dizer, toda segunda-feira eu vou estar aqui falando de alguma coisa ou trazendo gente para falar de alguma coisa. O primeiro cara que eu estou acertando na agenda do Moip, vim para cá, estive lá nessa semana, nós tivemos uma conversa muito boa e eles estão afim de ajudar num monte de coisas e facilitar o relacionamento com o Moip. Eles vão lançar a máquina de cartão, eles vão lançar a máquina de cartão, de leitora de cartão deles, provavelmente um pouco mais barata do que a da Payleven. E aí, concentrando tudo no meio de pagamento, eles estão com o negócio de assinatura e a gente vai melhorar a forma da gente assinar, não ficar dependendo do doare. E a hora que a gente fizer isso, vai reduzir o custo, obviamente, de transação, porque vai ser um modelo deflacionário, baseado em volume. E vou trazer gente de uma empresa de contabilidade lá em Curitiba, a Contabilize, que faz a gestão de pequenas empresas de serviço. Vou trazer o pessoal da, pelo menos o pessoal da ProLogica, que já se posicionou, que faz gestão financeira, software de controle de despesas, fluxo de caixa, essas coisas. E a gente vai começar a trabalhar nessa linha. Eu vou ficar três dias na laboriosa daqui para frente, segunda, quarta e sexta. Então, quem quiser agendar algum tipo de coaching individual, ou a gente discutir algumas coisas que não dá para ser conversado, às vezes, num ambiente coletivo, eu vou estar à disposição aqui. Vai ter uma agenda, é só marcar, agendar, e eu vou estar esperando por aqui para a gente fazer esse tipo de conversa. Pretendo também fazer alguns seminários em horários fora, tipo um sábado, um domingo, alguma coisa assim. Por exemplo, tem uma pessoa que já está me cobrando daquele seminário de WordPress que eu ia fazer no final de junho e acabei cancelando por conta da minha cirurgia. de marcar um final de semana para tratar de ferramentas de colaboração, de tratar de ferramentas de gestão financeira. Quem já estiver participando do programa é só vir e participar, não tem custo extra nenhum. Quem não tiver, aí eu vou cobrar uma parte por participação ou por evento pontual desses. E a parte de custos, eu vou estabelecer uma remuneração, está em torno de 5 mil hoje, e eu vou colocar no ar a página, uma página de assinatura. Como era da laboriosa, via móip é só entrar lá, dizer quanto pode colaborar, o quanto está interessado em colaborar, e a gente vai trabalhando junto. Eu tenho uma planilha que alguns de vocês preencheram, acho que a Carmen preencheu, o Bão preencheu. Deixa eu ver ela aqui. Temos essa planilha, deixa eu ver. Fernanda você preencheu, né? É, Fernanda preencheu também. Então esse vai ser o ponto inicial. Eu vou agora apurar esses resultados e vamos definir o que é que a gente precisa fazer em cada um desses casos. E eu vou estabelecer uma série de processos. Não adianta eu querer abrir a conta do Moip para vocês. Eu vou colocar lá um processo de como abrir a conta do Moip, quais são os documentos que vocês precisam ter em mãos para trabalhar. Uma vez feito o processo, é só me avisar, eu aviso o Moip e o Moip acelera o processo de autorização da conta. Isso já está combinado com eles. Aí a mesma coisa com relação ao ambiente online. A mesma coisa com relação às ferramentas. Onde é o melhor lugar para comprar ou quais são as ferramentas que usa, a gente trabalhar em cima delas. Outra coisa é essa parte de contratar alguém para fazer algum design ou alguma coisa. A gente pode fazer algum tipo de chamada na rede. Então tudo isso a gente vai desenhando alguns processos que a gente pode ir melhorando e chegando numa estruturinha que não seja pesada, que não tenha um custo alto e que consiga divulgar, vamos dizer, vibrar melhor para a rede. Certo, pessoal? Tudo bem até agora? Então, basicamente é isso. Cada um de vocês está num ponto específico, quer dizer, se a gente for olhar, vamos dar uma olhada aqui, vamos... Caminhar sistêmico não tem site, não é, Rubão? Página, domínio, nada? Sem som, Rubão, peraí. Deixa eu botar som para você. Pode falar. Então, eu não tenho... Eu tenho outros sites, mas que não são sobre esse assunto especificamente, entendeu? Ah, entendi. Eu tenho um que é para trabalhar constelação em organização, que chama hipertema. E tenho um que é do curso de constelação. Ah. E também, que também é para tratar de constelação, mas é sobre o curso de constelação. Que é coisa antiga que já estava no ar. Tá, não tem nada a ver com... Não, nada a ver com esse projeto do Caminhar. Com o teu projeto. É. Ah, entendi. E tem uma página, e tem uma página também no Facebook do Dinâmicas do Dinheiro, né? É outro projeto, né? Outra história. É, mas não necessariamente precisa ser um site específico, né? Qual? Esse novo, você fala? É, a gente pode, de repente, criar um site só e puxar o domínio, entendeu? Sim, sim, sim. O que eu estou pensando é juntar tudo, entendeu? Porque senão vai ficar uma zona isso aí. A gente dá tendência, né? É, então. Em vez de eu... Ah, fora um blog que eu tenho também. Ah, você também tem um blog. Também tem um blog. O blog é o que... São as coisas pessoais, entendeu? Que não tem nada a ver. Quer dizer, tem a ver, mas não são necessariamente profissionais, entendeu? Que é um blog do Blogspot. Tá. Mas você percebe que se você tem um blog que está falando de você, você está falando sobre tudo que você faz, né? O projeto é rubão, né? Sim, sim, sim. É um combinado. Sim. Eu estou pensando em como juntar tudo isso, entendeu? Acho que essa é a grande questão, né? Como que eu junto tudo isso? Como que você junta e bota um botão contribuir, né? É, exatamente. É, deixa eu acertar aqui. Pronto, agora eu já tenho. Carmen, a mesma coisa, é isso? Carmen, não tem site nenhum? Deixa eu abrir o microfone da Carmen. Espera aí. Oi. Oi. Pode falar agora. Então, eu tenho um blog que eu não uso mais faz um tempo já e a Kelly estava dizendo que poderia fazer um site para mim, mas aí eu tenho ainda que eu tenho que organizar o que eu quero que tenha nesse site, porque a coisa está começando agora e eu estou achando que eu vou acabar sintetizando mais as coisas, inclusive o nome, ateliê, experiências artísticas, ela está achando cumprindo demais, no site. Enfim, acho que pode ser que eu consiga sintetizar melhor, inclusive as coisas que eu estou fazendo fora do ateliê de experiências, né? Que é pintura, é ilustração e outros trabalhos dentro das artes plásticas. Certo. Você também faz site, né, Cal? Eu também. Eu monto algumas coisas. Eu uso muito WordPress, eu não uso o Blogspot, eu não uso... Quer dizer, já usei Blogspot, mas agora eu gosto de usar o meu próprio domínio. Então, eu monto na Golded, eu acho a Golded muito simples de trabalhar, o preço deles é ridículamente baixo, então eu acho que vale a pena. Eu estou vendendo para todo mundo sempre o Golded, porque ele já começa implantando o WordPress logo de cara, então aí é só trabalhar com uma template e o Golded funciona. Então, eu acho que eu tenho seis ou sete ambientes online no Golded hoje que ou são meus ou eu gerencio para alguém. Até montei uma plataforma de crowdfunding no WordPress no Golded, está hospedado lá. Então, mas acho que se aquele também pode ajudar, aí fica... Tem mais... Isso, né, quer dizer... Coisa de plantar rápido e eu tenho escolhe. Está cortando. Mas se você quer, pode ajudar? Não, não. A gente vai trabalhar, então, vamos dizer, no teu caso e no do Rubão. Vamos olhar os ambientes, vamos dizer, então, como funcionaria o nosso processo. Acho que mais do que qualquer coisa, a Carmen, você já tem conta no Moip funcionando, que eu sei, já mandei dinheiro para você. Então, isso a gente não precisa se preocupar. Rubão é a mesma coisa, né, Rubão? Não, eu não tenho Moip, eu tenho o Pay Levin, né? Então, nós precisamos do Moip para você, Rubão. Sabe, deixa eu te perguntar uma coisa. O Pay Levin, eu estava funcionando outro dia, ele não tem essa facilidade de contribuição online, né? Não, o Pay Levin é só leitura de cartão de crédito. Ah, certo. Entendeu? Porque ele foi o primeiro a vir com essa máquina que lê cartão de crédito e débito. Sim. Então, ele é excelente para essas cobranças presenciais. O Moip é o cara para te fazer a assinatura. Sim. Então, o Moip é o cara que você vai usar para cobrança recorrente. É o cara que você vai botar no site, é o cara que você vai fazer tudo o que você precisa. Tá. Opa, chegou o Marcelo aqui. Bom dia, Marcelo. Eu vou botar você no mute porque está dando retorno no teu microfone. E o da Patrícia também. Pronto. A hora que vocês quiserem falar é só dar o one mute aí e a gente vai conversando. Então, eu recomendo o Moip, agora que eles vão lançar em setembro, no final de setembro, no começo de outubro, vão lançar aqui na Laboriosa, Rubão, a maquininha de leitura de cartão de crédito também. Então, aí a Moip fica uma solução completa. E é o que eu falo para todo mundo. A Moip, eu sei onde fica. Eu ligo lá, os caras me atendem. Eu marquei uma reunião, estive lá na quinta-feira. Então, é uma turma que dá para você negociar com eles, dá para você conversar. Eu dou preferência para esse tipo de gente. Pegou o telefone, ligou, o cara atende e as coisas acontecem. Então, você precisa dele. Então, nós precisamos abrir primeiro uma conta para você no Moip, enquanto vamos discutir a tua plataforma, como é que a gente vai juntar tudo isso para ficar uma plataforma só do Rubens. E como é que a gente integra isso com o Face, com o LinkedIn, com as redes, para você não ficar tendo retrabalho. Você publicou um texto, esse texto fica disponível, direto. Uma vez você publicou alguma coisa no teu blog, ela já sai direto no Face, já sai direto no Twitter. Você não precisa ficar tendo trabalho de ir lá e publicar de novo, entendeu? Você acha, abre a conta no Moip direto pela internet mesmo? Direto pela internet. A gente vai lá, coloca para abrir. Aí eu já vou te dar o processo, mas depois eu escrevo isso para algumas coisas que vocês precisam ter atenção. E aí entra a primeira, vamos dizer, a primeira compartilhamento de conteúdo de meio de pagamento digital. O problema do Moip com a gente não é que o Moip é chato ou deixa de ser chato ou é burocrático. Ele tem que se prevenir do risco de crédito. Então o medo maior que o Moip tem da gente e porque eles não nos conhecem é que a gente tem a devolução. Ou seja, o cara te pagou e daí processa a Moip querendo receber o dinheiro de volta. Então esse é o maior medo deles. Quando a gente consegue quebrar isso e provar para eles como é que a coisa funciona, eles abrem todas as portas. Que é o caso, eu tenho um relacionamento de cinco anos com eles e nunca eu tive uma transação devolvida. Então todo mundo fica olhando e fala, bom, pelo menos esse cara até agora ele respeitou o acordo de não ter problema com o cliente. Quando eu comecei a apresentar a laboriosa e mostrei que tudo na laboriosa é contribuição espontânea e que não tem um... Esperando receber nada em volta, ou ele já recebeu, começou a ficar mais fácil o relacionamento com eles. Porque eles começaram a perceber o seguinte, quando alguém põe dinheiro para alguém do grupo, não vai ter volta. Então eles liberam um limite de crédito maior, liberam você transacionar dinheiro entre as contas mais rápido, eles autorizam as contas, a abertura das contas mais rápido. Por exemplo, a Camila Vilar, namorada do André, a assinatura no site dela eles aprovaram em duas horas. A laboriosa eles aprovaram em 24 horas, o ateliê não aprovaram. O ateliê ficou batendo e não conseguia fazer o negócio aí. O ateliê está falando ou calma? Vocês acabaram indo para outros mecanismos, acabaram descobrindo o Doari. Eu que nem acompanhei essa parte. Eu estava ajudando lá, mas aí o processo acabou ficando muito lento, o Conrado começou a tocar tudo sozinho e eu não sei se na conversa não ficou claro que o ateliê estava na mesma vibe com a gente aqui e aí o ateliê sofreu para abrir conta, para aprovar, transferência de dinheiro, sempre foi muito difícil. Porque é isso, a Moip não estava acostumada com a conversa. Então você abre uma conta nova sem ninguém apresentando, realmente fica muito difícil. Quando eu chego, por exemplo, eu vou lá, não quero dizer que eu tenha algum poder especial ou alguma coisa assim. É que eu conheço os caras. Então eu ligo para a pessoa e falo, olha, lembra aquele rolo da laboriosa? A pessoa fala, sim, eu lembro. Então, é a mesma coisa. Ah, que bom. Então eu vou avisar o departamento de crédito que eu conheça alguém especial e faz porque é meu amigo. é que eu demorei muito tempo mostrando como é que funcionava. Nós temos um track record da laboriosa que nós captamos quase 60 mil pelo Moip. Então, quando você capta 60 mil e não tem nenhuma transação que deu problema, o cara te leva mais a sério. É. É só isso. Com o PagSeguro eu nunca tive um grande volume que me ferram. Então eu já avisei a PagSeguro que toda vez que alguém me perguntar o que eu acho o PagSeguro eu vou falar muito mal deles. E eles estão satisfeitos com isso também, não estão reclamando. Eu acho que tem uma coisa, você que está inteirado aí no Moip. Existe lá um envio de cobrança. Sim. A gente pega o e-mail da pessoa e você envia a cobrança. Quando a pessoa recebe, ela que escolhe a forma de pagamento? Ela que escolhe, mas você pode mexer nas preferências da forma de pagamento e definir se você quer receber cartão ou se você só quer receber boleto. Eu acho legal ter todas as formas, inclusive, porque a pessoa é uma pessoa e tem seu jeito. Então, para você ter uma ideia, Carmen, aí vem uma daquelas dicas que eu costumo dar. Olha, a minha conta Moip está em nome da minha empresa e eu não tenho conta em banco da minha empresa. Eu não vou pagar tarifa, eu prefiro usar na pessoa física. Então, quando o cara me pede para enviar um boleto de pagamento para algum tipo de serviço, ou eu envio um link do Moip e travo todas as outras formas de pagamento, ou eu gero o link, mas eu mando ele para mim mesmo. E daí eu envio o boleto impresso para o cara. Aí o cidadão paga, cai no Moip e o Moip eu trouxe para a minha conta pessoa física. Entendi. Outra coisa que é interessante na Moip é isso. A Moip e a Payleven, você pode abrir a conta na pessoa jurídica, mas ele transfere dinheiro para a sua conta pessoa física. A PagSeguro, isso não é opção. Você tem que ter uma conta da sua empresa, passar para lá e daí da conta da empresa você tem que passar para a sua conta pessoa física. Por isso, eu perdi 45 dias para receber o dinheiro deles. Porque eles seguraram 30 dias do cartão, aí eu falei, bom, mas eu não tenho conta no banco na pessoa jurídica. Ele falou, então abre uma conta pessoa física e transfere o dinheiro. O tontão aqui foi lá, fez isso e na hora de transferir o dinheiro eles falaram, não, a gente entende que indo de uma conta para outra dentro do PagSeguro é um pagamento novo, não interessa que o dinheiro está aqui liberado. É mais 15 dias que o senhor tem que esperar. Aí eu fiquei muito bravo, porque aí o cara estava me enganando mesmo. Ele segurou meu dinheiro 15 dias à toa, por nada. E eu demorei para receber e já tinha pago a pessoa do que eu tinha recebido no cartão. E foi na época da Festa Flow, que foi fevereiro, final de janeiro, eu fui receber o dinheiro no final de março. Então tem essas coisas. Às vezes você está contando com a grana e você acaba batendo numa dessas particularidades. É, para mim está demorando 4 dias para aparecer, está demorando uns 3 dias para aparecer no meu e-mail que foi transferido o dinheiro. E eu não sei ainda quantos dias está demorando para aparecer na conta. Eles estão demorando de 3 a 4 dias para o dinheiro ir para a sua conta no banco. E o e-mail, geralmente, quando chega que a autorização foi dada, você já está com ele na conta. Quando você pensa que o dinheiro vai vir, ele já veio. Então tá. Então é uns 4 dias do dia que você pede, realmente. 4 dias úteis. É, basicamente são os 4 dias úteis. Mas o dinheiro para a minha conta chega sempre antes do e-mail que eles mandam dizendo que vão liberar o dinheiro. Ah, tá. E outra coisa, a taxa deles é 7% mesmo, né? Não tem como a gente negociar, no caso, se a gente quiser várias pessoas? Não. Depende caso a caso. Tá. Dependendo do teu volume, tem como negociar sim. Ah, tá. Tá. Nós estamos vendo, na parte dessa cobrança recorrente, a hora que o sistema estiver instalado, o Oswaldo, eu, a Lela já estamos envolvidos, nós vamos chamar mais gente nessa parada. Na hora que o sistema estiver no ar, provavelmente isso vai estar baseado numa conta única, que eles chamam de marketplace, que serve só para organizar isso. A conta não retém dinheiro. Na hora que fizer isso, nós vamos negociar essa taxa para ser uma taxa única para todo mundo e provavelmente vai vir na casa dos 5% mais 40 centavos, uma coisa assim, por transação. Aí você estima que tem que estar batendo em 5 anos? Como é que é? Você estima que a gente vai poder negociar a partir de quantos mil reais? Não, não, não. Isso eu quero negociar na abertura, com zero real. Ah, entendi. A minha taxa hoje é 5%. Entendi. Entendeu? Eu já tenho essa taxa de parceiro. Então isso vai ter que cair. Aliás, isso tem que cair porque o mercado está começando a encher. Eu tenho uma irmã que foi diretora da Mastercard e ela falou que quando eles desregulamentaram o pessoal que adquire a transação, que o preço ia cair e que ela achava isso um absurdo. Porque aí ia entrar em guerra de preço. Eu falo, absurdo para você que trabalha com cartão. Para nós que usamos meio de pagamento digital, isso vai ser ótimo. Vai despencar o preço. E foi dito e feito. Caiu de 7% e hoje já está em 5%. A Pay Leven eu acho que já está cobrando 3,90%. É isso mesmo. E vai cair mais porque está entrando a Cielo, está entrando um pessoal grande agora nisso e esses caras vão puxar essa taxa para baixo. Então, eu acho que em meados do ano que vem nós vamos estar falando quando muito em 3,5%. Paypal lá fora é coisa de 2,5%. Então, é nessa linha aqui. Renan, se você quiser falar alguma coisa, tem um microfone aqui. você pode perguntar. Seja à vontade. Deixa eu ver quem mais aqui. O pessoal que chegou depois. Pathy, Marcelo, Patrícia. Oi, é o Marcelo aqui. Oi. Eu não sei se eu entendi errado, mas no Moip você consegue, a pessoa que está pagando consegue colocar pagamento recorrente? Consegue, Marcelo. O negócio chama Moip Assinaturas. É uma... Deixa eu ver se eu mostro aqui para você como é que ele funciona. Eu vou abrir aqui e já mostro para vocês. Entra aqui, está vendo? Assinaturasmoip.com.br Vamos ver se ele abre aqui na minha tela. É a mesma coisa da sua conta Moip, mas você tem que fazer uma habilitaçãozinha dentro da sua conta Moip antes de habilitar ela. E ele tem uma série de detalhinhos antes de ele aprovar. Olha, a tela é essa aqui. Ele é extremamente simples. Ele tem aqui o modo Sandbox, que é para você fazer os testes antes de implantar e um modo de produção. Tá. Eu não estou vendo a tela. Não é essa tela que está sendo compartilhada para mim. O que está sendo compartilhado para você? Para mim, eu estou vendo uma tela do Facebook. Do Face? É. Ah. Espera aí. Fernanda, eu estou gravando, viu? Ah. Obrigada. Eu cheguei atrasada hoje. Muito obrigada. Não, hoje eu lembrei. Eu falei, hoje eu não vou levar bronca, não. Beleza. Agora eu estou vendo. Agora vocês estão vendo. Então, aqui tem o modo Sandbox. Então, o que acontece é que todo mundo está vendo. Todo mundo tendo uma conta Moip, dentro da conta Moip, você autoriza o uso das assinaturas, aí tem que abrir de novo em um outro ambiente, porque são ambientes separados. Aqui no Sandbox nós fizemos alguns testes. Na época eu e Henrique Bastos fizemos alguns planos e eles estão aqui. Funcionou? Para nós, ok, entramos no modo de produção. No modo de produção é a mesma coisa, eu tenho que criar planos. O que nós fizemos para a laboriosa, o Henrique fez um programinha à parte, onde a gente definia, brincava com a API do Moip, mas a gente definia a contribuição livre para todo mundo, que seria o quê? A cada um que entrasse ele gerava uma contribuição no valor estimado. Um real, dez centavos, o valor que fosse. Só que esse é um programa que foi desenvolvido. O que a gente quer fazer agora é abrir uma plataforma que sirva para todo mundo fazer isso. O que a gente precisa fazer é entrar na plataforma, se cadastrar, coloca o nome da nossa conta Moip e passa a usar como é o Doari. Só que o Doari é feito para a empresa, é feito para a contribuição, para a ONG. Para eles vai ser um pepino começar a atender muita pessoa física. Eles vão passar por algum tipo de fiscalização alguma hora e não vão conseguir trabalhar. Tá, eu estou usando o Doari agora. O que você precisa? Deixa eu te mostrar o que eu fiz para a Camila, do André. Bota uma lista enorme de coisas para a gente fazer. A primeira vez eu disse que tinha feito, mas nem li o que estava lá. A única coisa que eles querem mesmo é esse rodapé aqui, que está escrito. Item 1. O pagamento é garantido pela Moip. Se tiver o logo deles, eles gostam mais ainda. Tem que ter um termo de uso. E nesse caso, olha como ele é simples. Ao assinar, você concorda com a descrição do serviço. Eu coloquei ao lado, preciso mudar aqui para cima. Aqui é a descrição que a gente faz na página natural, até o cancelamento do serviço. Acabou. Para eles está ótimo. E precisa colocar um formulário de cancelamento. Que é um formulário Google Docs. Normal. Eu clicando aqui, a gente abre. É isso aí. Eu quero cancelar minha assinatura tal. Nome, e-mail, telefone. E quantas assinaturas o cara tem, enviou, acabou. É só isso que precisa. O cara bota uma lista enorme que a gente deveria checar, papapi, papapá, para aprovar o negócio. Se você for ver aquela lista, é só você dizer que fez, porque na verdade você não está desenvolvendo nada. Você está pegando um link e botar na página esse rodapézinho aqui padrão e acabou. Já pode receber por assinatura. O processo só de homologação é que tem que pedir. O que é que eu faço? Na hora que pedir o processo de homologação, eu entro em contato com a menina que faz o meu atendimento e peço e aviso ela. Olha, estou entrando com esse processo. Ela já liga para o cara e fala, olha meu, entrou o processo agora, pode liberar que é da nossa turma. Tá. E acabou, entendeu? É tranquilo. Por exemplo, você tem uma ideia da página aqui da Camila? Isso aqui é um WordPress, tá? Tá. Ela está dividida em três. Ela tem uma área de descrição. Aqui eu coloquei os planos. Então eu criei para ela um plano normal de 60 reais, um plano normal de 110 reais. E tem um plano que é o que eles chamam de plano trial, que você assina por um mês só. E aí ele tem que fazer a assinatura de novo. E acabou, gente. É isso que precisa para estar no ar, entendeu? Se a gente tiver uma página que possa colocar esse tipo de coisa, a gente mata. E o WordPress é bom por isso. Porque a gente pode abrir a página no ar, ou mesmo o Blogspot, a gente abre uma paginazinha, monta ela nesse estilo assim, e vocês já podem começar a cobrar no recorrente. Tá. E o que vocês querem agora é fazer essa mesma capacidade que você tem da pessoa escolher qualquer valor que ela quiser e não precisar ter um plano, certo? Isso. A ideia é essa. Quer dizer, seria a melhor coisa que a gente poderia fazer era estender para todo mundo uma capacidade do estilo do Doari. Entendeu? Aonde não tenha um processo... Porque veja, vamos dizer que mesmo a Doari trabalhando junto com a gente, ela não conhece todo mundo, né? Nós nos conhecemos, nós estamos aqui na empreendência, a gente está se falando todo dia. Você vai querer abrir uma conta comigo? Eu já sei que é você, você já me avisou, já te ajudei a abrir. Você não vai ter um processo burocrático. Eu vou avisar a Moip e falar, olha, tá comigo, é da nossa turma. Nós nos responsabilizamos para quem é do nosso grupo. Entendeu? É um outro tipo de processo, é um outro tipo de relacionamento. A gente já sabe o que cada um está fazendo, a gente já ajuda a entrar dentro da conformidade. É isso. Beleza. Quando vocês chegarem nessa funcionalidade, me avisa. Não, pode ficar tranquilo, isso agora vai entrar em desenvolvimento. Os caras pediram aí uns 60 dias para estar com o negócio no ar. Eu acho que vai demorar menos. Vamos trabalhar com o horizonte de 60 minutos. Estamos com alguém... Ah, já foi. Então, mas vai ficar... Eu acho que vai ficar chique para caramba, a gente tem a nossa própria plataforma de pagamento digital. Beleza, estou aguardando com ansiedade. E, principalmente, porque hoje o Doari... Vou deixar o microfone com você, para que ele tenha que fazer pergunta. O Doari hoje, acho que está em 7 ou 9... É, gigante a taxa. Não, mas o que ele combinou dessa vez é o seguinte, ele fornece a plataforma, eles ajudam a gente a desenvolver uma plataforma nossa, por um preço fixo ele cobra uma atenção. Então, a gente vai usar a tarifa que a gente negociar com a moita. Maravilha. É, e é o que eu falei, a minha tarifa é 5% hoje. Mais 40 centavos. Maravilha. Entendeu? Então... Se quiser ajudar a negociação, incluir a minha movimentação, pode incluir. Provavelmente, eu vou usar isso como forma de chantagem. Tá. A minha está em 5 mil por mês, por enquanto. Puta, isso para eles já é um valor muito bom. Isso para eles é um... A laboriosa está em torno disso também. Então, entrando por lá, talvez um pouquinho mais. Se a gente vai juntando, cliente preferencial lá é a partir de 10, 15 mil. Entendeu? Beleza. Pode juntar o meu, então. Então, na hora que a gente começa a mostrar o volume, os caras vão adorar. E eu mostrei para eles, sendo um monte de gente com um monte de operação pequenininha, o risco é muito menor. Claro. Distribui, né? Distribui o risco. Quer dizer, isso eles gostam. Quer dizer, se você falar para o cara, olha, o ticket médio vai ser 100, 200 reais, ele vai achar ótimo. Porque é um ticket bom e não dá retorno. O duro é aqueles caras que tem os tickets altos, o cara não entrega, tem que entregar uma televisão, não entrega, desparcelamento. Meu, esse, no nosso esquema, um monte de gente vendendo com um monte de gente. Meu, os caras amam esse tipo de coisa. Amam. O meu ticket está em 70, tá? Se você quiser mencionar, são umas 70 pessoas contribuindo. É, então, 70 pessoas contribuindo para fazer 5 mil. É. Você vê que não dá nem 100 por cabeça, né? Não, é 70, 7 vezes 7, né? 7 vezes 7, 4,900. Beleza. Isso para eles é ótimo. Eles adoram esse tipo de coisa. Eles adoram. Quanto menor o ticket mais espalhado para a empresa, porque aí não tem fraude. É difícil você trabalhar com fraude com um volume muito pequeno. Fraude, geralmente, é um grupo menor de pessoas com valores maiores, porque você tem que dar escala, e é difícil você dar escala no trambique. Quando a Moip olha e fala, não, olha, meu, o tal do empreender-se tem 300 pessoas. Dessas 300 pessoas, 70 têm conta aqui no Moip. Desses caras, cada um acende uns 70, 80 e gera 5, 10 mil de recebimento. O cara vai olhar e falar, pode botar para dentro. Esses caras mandam aqui dentro. Por quê? Porque você tem um grupo, está distribuído, não vai dar problema, ninguém vai ficar enchendo o saco. Entendeu? É isso. Eles sabendo que tem uma iniciativa como o empreender-se ou organizar em rede, onde a gente ensina o cara a se relacionar com ele, os caras falam, não precisamos de mais nada, porque além de tudo ainda estão dando explicação. A gente faz o que ele... Na verdade, o que a gente está fazendo é o pré-atendimento, né? Sim. Quer dizer, ele está distribuindo o atendimento na minha mão. Eu falo, você quer? Quero. Então tá bom. Então você faz um pré-atendimento aí, dá um retorno para mim e eu te dou uma taxa menor. Aí eu vou lá e faço o pré-atendimento, pego essa taxa menor, distribuo para nós e aí a gente vai... Vamos ganhando na massa, né? Vamos trabalhando e vai ficando bom para todo mundo. Eu já pensei para eles que eu não quero ganhar dinheiro com a Moip, eu quero ganhar dinheiro prestando serviço. Se eu quisesse ganhar dinheiro com a Moip, eu ia trabalhar para a Moip. Então eu acho que não faz sentido nenhum eu querer cobrar uma comissão sobre a taxa das pessoas aqui, porque daí isso vai contra tudo que a gente prega aqui dentro. E o que eu quero mais é que quanto mais girar, mais gente vai querer a minha ajuda. Mais gente vai querer participar do Organizando em Rede. Claro. E vocês já conversaram sobre a questão do gerenciamento dessas finanças para para cada um, porque hoje é uma loucura. Eu tenho que fazer tudo na unha. Eu não sei se você começou a conversa de hoje com algum tema específico. Eu não quero me intrometer assim tão forte. Não. Vai ser tema genérico. Eu já comentei um pouco sobre isso. O que eu estava dizendo é o seguinte. No formato que a gente vai trabalhar aqui, ele vai ter fixo essa interação toda segunda-feira de manhã. Tá. Nessa interação, eu vou... Vai ser menos interação com o meu empreender-se. Vai ser muito esse negócio de eu trazer temas para discutir. E trazer gente de fora. Quer dizer, o Moip vai vir aqui, já está combinado, eles só precisam me dar a data agora para fazer o lançamento da maquininha leitura de cartão de crédito deles. A laboriosa vai ser o lugar onde eles vão fazer o lançamento disso. A primeira instituição, vamos assim dizer, o primeiro grupo de pessoas que ele vai vir, eles vão designar alguém para vir aqui e falar, olha, nós estamos lançando e trazer uma condição específica para nós, para a gente comprar as maquininhas. Mas eu vou trazer a turma, por exemplo, da turma da ProLógica de Campinas, que tem uma plataforma tipo de gerenciamento de finanças para empresas, que é um pouco aberta, que dá para a gente construir API em cima e tudo, e ela emite nota fiscal eletrônica, também esses caras vêm. Porque o meu objetivo é ter um sistema, Marcelo, que na hora que a gente faz o envio de uma cobrança, ele já emita a nota fiscal e envia para a pessoa por e-mail. E na hora que ele faz isso, já registra a entrada e a gente possa fazer controle de custos, controle do dinheiro que entra, do dinheiro que sai e tudo isso no celular. Não é pouco, porque você tem razão. Hoje a gente trabalharia o seguinte, como seria o formato perfeito? A Moip faz o recebimento, a ProLógica, a Organize, o Conta Azul, o Zero Paper, todos esses caras fariam a parte que a gente chama de financeira, que é controle desse dinheiro e emissão da nota fiscal. E tem uma empresa de serviços em Curitiba, que eu estou conversando com eles, já me ofereceram uma parceria, então nós estamos para fechar o contrato e tudo, que ele chama Contabilizei. Ele vai reduzir o custo do contador para a gente de hoje, o que é meio salário mínimo, então dá em torno dos quase uns 400 reais por mês, para 120, 150 para uma empresa de serviço de pequeno porte. cliente. Mas daí ele já gera boleto, já gera os DARFs, ele já tem todo um sistema de contabilização, mas ele não faz o que? A gestão financeira. Então eu estou analisando tudo isso para formar o melhor conjunto de ferramentas para que a gente possa trabalhar com tranquilidade. mas uma coisa que eu aprendi na experiência própria é a gente não faz controle financeiro juntando boleto durante o dia para sentar no computador e lançar. A gente tem que fazer esse lançamento na hora que a gente está esperando o cara passar o nosso cartão, dar o troco, entendeu? É na hora que você fez a despesa. Entendi. Então eu estou analisando sempre as ferramentas que trabalham com o celular. Eu tinha gostado muito do Organize, vou até fazer uma propaganda dos caras. Gostei da ferramentinha deles, os relatórios não são tudo isso, mas são bons. Mas ele tem um problema sério de custo. Para o que eu acho que seria legal a gente fazer, ou seja, dividir o dinheiro pessoal, do dinheiro dos projetos e tudo, ele está custando 30 reais por mês. Então eu estou apertando os caras para baixar esse custo. Porque ele tem uma versão pessoa física de 9. Eu acho que entre 9 e 15 seria o valor para trabalhar legal. O que eu chamo de valor de trabalhar legal? Por exemplo, eu fiz cobrança por um pessoal aqui. No começo da aula, eu fiz cobrança da Festa Flow, fiz cobrança dos eventos do André. Eu chegava na sofisticação de ir recebendo pelo Organize saber quanto dinheiro entrou e eu tinha que devolver para o André, quanto dinheiro era meu, quanto dinheiro era festa. Não misturava essas contas com conta minha. E se eu pegasse o negócio e falava quanto eu tenho no bolso agora, batia no centavo. Ele dizia, olha, acertei 25 reais e 30 centavos. Eu puxava, tinha lá duas de 10, uma de 5 e as moedinhas. Eu acho que tem que chegar assim. Quanto eu tenho no banco agora? Se o que está lá bate com o saldo que você tem no banco. Quanto eu tenho para receber do PagSeguro? Quanto eu tenho para receber do Moip? Quanto eu tenho para receber do PayLevel? Tudo isso numa única plataforma. Então, responderam você sim, nós vamos falar muito sobre gerenciamento financeiro. Eu até tenho da Organize vários livrinhos e e-books que eu vou colocar à disposição para quem tiver interesse baixar. Eles já dão as dicas. Eu não vou ficar reescrevendo um negócio com um cara que até entende disso mais que eu já escreveu. Então, eu vou dando uma olhada e vou falando, olha, hoje nós vamos discutir sobre isso. E vamos entender o que é plano de conta, vamos entender um monte de coisa. Maravilha. Ok? Renan, você tinha uma pergunta? Eu vou abrir para o Renan aqui. Olá, cara. Não é isso que eu pergunto. Quando você está descrevendo o programa pelo serviço que você dá no Moip, eu imaginei que você tem um trabalho de at-weaver. Você está pegando um serviço que é um benefício para a rede, junto com uma empresa que está sendo... Isso. Isso. Ah, tudo bem. É uma escolha só, mas eu acho também que não seria injusto se você quiser se colocar uma... É assim, tem gente que pensa como você. Tem gente que acha que isso não é certo. Eu prefiro cobrar as claras por esse meu serviço de juntar todo mundo, de olhar o... Está mais comigo em olhar o empreendimento de cada um e ajudar esse empreendimento acontecer do que eu... É... Falar, não, vou entrar e vou... Vou ganhar com isso. Eu não me sinto... Não faz parte do meu... Eu não fui eu que desenvolvi a plataforma. O primeiro que desenvolveu foi a... Vai ser a... O pessoal da Doari. Com o apoio da turma da Moip. O que eu estou fazendo é trazer uma demanda para os caras resolverem essa demanda. Eu já entendo que eu estou sendo pago por vocês. Quem quer o meu serviço já está me pagando e falando, meu, eu preciso disso. E eu também entendo o seguinte, quem não está usando o meu serviço agora vai olhar essa plataforma e se não souber trabalhar legal com isso, alguma hora vai ter uma dúvida. Aí eu estou aqui. Eu acho que é... Eu prefiro trabalhar dessa forma. Eu acho que fica mais... Eu me sinto prestando mais serviço. Desenvolver a plataforma... Teve uma época que eu pensava nisso. Não, vou fazer uma plataforma, vou montar. Daí eu boto lá uma cobrançazinha mensal. Vai entrando a grana e eu só fico olhando. No final eu fico saco cheio de ficar olhando. Paro de olhar. Acho que a plataforma vai ser tudo. Vou fazer outros negócios e aí eu não faço nenhuma coisa nem outro direito. Então deixa quem cuida de plataforma e cuida de meio digital cuidando de plataforma e meio digital. E eu vou trazendo gente. Vou... Satisfação de ver, por exemplo, Iveli cobrando, recebendo assinatura. Iveli, o dia que você emitir uma nota fiscal eu vou ficar tão feliz, Iveli. Eu vou ficar tão feliz. A hora que você chegar, puxar o celular e receber e emitir uma nota fiscal, pra mim, valeu. Já ganhou. Eu sei que você acabou de explicar como vai ser isso de plataformas e tudo, né? Mas eu tô com problema já. Eu não sei como que eu resolvi. É... 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 É alguém com a... Alguém com o microfone aberto faz isso. É... 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 Nessa semana que passou, e na outra, retrasada, por conta da oficina das ervas que eu fiz aqui, entrou um monte de, um monte não, alguns pagamentos das pessoas que fizeram as oficinas, e as pessoas não colocaram o nome. Outra coisa também, eu vendi umas peças e também provavelmente deve ter entrado e eu também não tinha nome. Certo. Então, eu não sei, aí eu estou pensando assim, quanto mais eu fico aqui, porque no meu sistema velho, no meu sistema antigo, eu ficava lá em casa, as pessoas vinham, eu punho um nomezinho no papel, pagou, não pagou. Mas agora, a coisa fica em internet, a pessoa leva peça, daí fala, não, vou depositar, aí a outra fala, não, vou pagar. Uma série de coisas aconteceram nesses últimos 20 dias, assim, e eu não tenho o menor controle, não sei o que aconteceu, como foi, como não foi. Outra coisa também, aí só quero te perguntar, eu estou fazendo duas oficinas, uma em São José e outra no Rio. Eu não, são coisas, compromissos que eu já tinha desde o ano passado, aliás, são os dois últimos compromissos do método velho e daqui em diante vai ser tudo no recorrente, porque eu estou juntando tudo numa coisa só. Então, eu queria colocar essas duas oficinas dentro da laboriosa, de alguma forma, no Sinese, recebendo pelo Moip, como se já fizesse parte do grupo. Eu acho que é um acréscimo para o grupo, porque já praticamente já faço parte, já faz, essas oficinas já fazem parte do trabalho daqui da laboriosa, e eu fiz muita modificação nelas em função do aprendizado aqui. Então, a minha pergunta é assim, como que eu ponho, eu posso pôr dentro da plataforma da laboriosa no Sinese? Pode. É só pedir. O processo lá é abrir uma conta no Sinese, avisar as meninas que o que você for fazer no Sinese é da plataforma da laboriosa, informar as meninas o quanto você quer destinar do dinheiro que você arrecada para a laboriosa, aí elas vão lá e acertam isso na ferramenta do Moip, que elas usam o Moip Marketplace, e a partir daí tudo que você fizer já entra no canal e já distribui direto. Você não precisa fazer absolutamente mais nada. Você toca o teu evento no Sinese como se fosse um evento normal do Sinese. Aliás, na hora de descrever as coisas, é legal até você conversar com elas, porque elas escrevem o texto também, elas te ajudam a dar um tapa no texto, fica mais bonitinho, elas são boas nisso, elas escrevem legal. Eu já ponho e já raqueto, falo, olha meninas, vai tocando. Elas acertaram a imagem e tudo e a gente vai indo. Então, com elas, o trabalho é legal e é só você estabelecer na regra de cara, olha, meu canal é laboriosa, eu pago, eu acho que hoje o default é 15%, mas tem muita gente que está dando 10% do arrecadado. E isso já cai direto. Quando eu estava cuidando da conta laboriosa, eu estava mandando para a minha conta, todo dia tinha lá, 4 reais, 5 reais, 7 reais, 12 reais, que era evento acontecendo e é por contribuição, dá o nome de quem contribuiu e o valor. Então, isso dá. Quando você estiver cobrando, voltando ao primeiro assunto, você usando a internet e você tiver um software, um aplicativo no teu celular, que você registra as vendas na hora que elas acontecem, vai acabar esse negócio de você não poder mais bater os depósitos com o que você vendeu. Porque, na verdade, na hora que a pessoa pegar, você já registra e você marca que essa pessoa vai fazer um depósito bancário. Aí, o que você vai ver? Pega o teu extrato e olha se aqueles valores que você tem, que deveriam entrar, estão lá dentro. Se estiverem, você faz o batimento e você faz o controle. Eu não tenho como fazer com os valores que, na maior parte do tempo, eles são iguais. Ok. Porque eu, inclusive, nas peças, eu vou colocando todos os mesmos valores, quase, porque são mesmo, não porque eu invisto. Mas aí você pode mandar um boleto para a pessoa. Mas aí você pode mandar um boleto para a pessoa. Na hora que a pessoa pega a peça, você pega a faixa, eu vou te mandar uma cobrança e você manda um boleto para ela. Em vez de ela fazer o depósito, manda uma cobrança do NOIP. Em vez de ficar dependendo de depósito não identificado. Bom, eu vou aprender. É, né? Claro que você vai aprender. Se você não aprender, aí eu tenho que desistir de tentar mostrar como é que faz. Aproveitando o ponto que a Iveri falou, na sexta-feira eu vi que o pessoal está tendo uma certa dificuldade no efetuar o pagamento ali em cima, na loja, com o celular. Não tem um aplicativo ainda fixo. Você podia dar uma recomendação? Até estava conversando com a Canela de pesquisa disso. Ferramenta mesmo. Eu não vi como é que está funcionando isso. Eu imaginei que tivesse uma máquina de cartão ali na loja. Não sei como é que eles estão fazendo. De repente eu vou conversar com o Leandro na quarta-feira e entender como é que está funcionando a cobrança. O ideal seria ter uma máquina de cartão ali. Mas eu não sei como é que paga a comissão, entendeu? Eu tenho uma... Eu pensei nisso também. Oi. Canela. Oi, Canela. Canela e Leixo na área. Espera aí. Cadê a Canela? Deixa eu ver você aqui. A Canela está sem vídeo. Não, deixa eu colocar aqui. Espera aí. Então, foi o incidente de sexta-feira. Já aproveita e já fala, Canela. Manda bala, Canela. A palavra está com você. Então, os produtos que estão na loja, nem todos eles têm uma comissão definida ou declarada. São poucas as pessoas que chegaram lá e falaram, olha, Canela, estou deixando aqui a comissão lá de tanto. Não sei a comissão que está em jogo, que ficou-se para decidir num outro momento. A ideia, três semanas atrás, era começar e a partir do início ir se definindo. No percurso, a gente vai se definindo. Passaram três semanas e a gente não sabe exatamente qual é a comissão de cada um dos produtos. Acho que a gente já está nesse momento. Ainda não está definida, então, a comissão. Não está. Eu tenho, por exemplo, uma planilha lá em cima, perto das camisetas infantis, onde a Silvia trouxe tudo organizado. Ela falou assim, olha, se a pessoa for comprar na minha loja, eu pago tanto, mas na loja da Lavoriosa tem esse desconto, para você fica tanto, eu preciso de tanto no envelope para essa peça. Ela fez isso para cada um dos modelos. Nas outras coisas, eu não tenho isso claro. Tá. Movimentações de três, cinco, dez reais, ainda conseguimos fazer o pagamento em dinheiro, as pessoas às vezes têm ali. Mas eu não sei, eu conversei isso com o Everton na sexta-feira, assim, você quer mais? Eu não consigo focar nesse tipo de coisa, e eu gostaria que alguém pudesse me ajudar e ajudar as outras pessoas que estão se colocando como vendedoras na loja a encontrar o melhor modelo para elas, ou para cada uma, ou um modelo geral, não sei, que a gente pudesse fazer esse pagamento através de um aplicativo no celular, para fazer transação de débito e crédito. Ah. Direto na conta ou do fornecedor, que eu acho muito difícil, ou na própria conta do vendedor. Sendo o vendedor que está recebendo isso, depois ele faz o repasse para quem eles... dos objetos que eles vendem. Fiquei claro? Fiquei claro. Não, entendi. Quer dizer, a gente ainda está tendo... Na verdade, nós estamos tendo aquela ineficiência e a eficiência de aprendizado do processo que está começando, né? Isso, isso. Na verdade, o americano tem esse conceito que é o que ele chama do learning inefficiency. Nós estamos aprendendo. E por estarmos aprendendo, é que a gente está enfrentando essa dificuldadezinha agora. mas eu acho que dá para a gente ir conversando para acertar com o próprio Leandro e melhorar essa parte do processo, né? Melhorar, definir as comissões direito, acertar. Eu acho que isso tudo é inerente. Eu sou muito dessa coisa. A gente resolveu o problema na hora que ele aparece. Se a gente ficasse planejando, a gente não ia sair do lugar. Agora que deu, pelo menos algumas iteradas, né? Quer dizer, o processo deu algumas voltas, a gente já sabe qual é o problema dele. Posso... Vamos... Como a gente vai receber. Não é todo mundo que chega e tem 100, 80 reais de cara em dinheiro para poder fazer isso que faz. É, eu confesso que eu não participei tanto quanto eu deveria no Vendendo em Rede. Quarta-feira tem sido complicado porque eu tenho dado muito atendimento aqui no horário. E daí eu tenho que às 5 horas sair correndo para dar aula. Mas eu vou... É assim, então. Eu vou... Eu vou conversar com eles e entender um pouco mais. Tá certo. Outra coisa também que eu não sei se... se é colocado neste momento, mas eu vou abrir a possibilidade e depois a gente pensa melhor sobre isso. Sobre a disponibilidade das pessoas que estão na venda dos produtos. Por exemplo, até o momento eu vendi... Semana passada eu vendi um livro. Do tempo que eu fiquei disponível. Cerca de 20 horas aí disponível. Vendi um livro e recebi 3 reais de comissão. Eu acredito que eu preciso receber por esse tempo de disponibilidade, não por venda somente. Ah, entendi. Então, eu gostaria de pedir a sua ajuda para me organizar nesse sentido para que haja uma cobrança, sim, pelo tempo de disponibilidade das vendedoras, não somente da comissão de venda de produtos. Não sei como isso pode acontecer, mas a gente está disponível como recepcionista, a gente resolve pessoas que estão chegando na casa, é todo um sistema de coisas que não estão necessariamente vinculadas à venda. Mas o fato de estarmos disponíveis, abertas para receber as pessoas, a gente está suscetível a toda demanda. Tem uma riqueza maravilhosa aí. Mas eu preciso pensar uma maneira de como ser remunerada por essa disponibilidade, que é um serviço que eu estou colocando. Então, mais do que a gente se preocupar com a loja, Canela, eu acho que agora é o projeto seu, né, de atuar como prestadora de serviço nesse sentido. Quer dizer, é quase uma prestação de serviço de atendimento, né? Sim. É também. Beleza. Então, agora a gente já começa a... Você vê, a gente já tem um lugar que a gente começa a colocar o pé. Quer dizer, uma coisa é resolver o vendendo em rede. que eu até gosto e estou trazendo duas clientes para estar dentro do vendendo em rede. As minhas coisas para colocar no vendendo em rede ainda, eu não estabeleci o formato. Eu até preciso sentar e fazer isso, mas eu estou bem lotado de coisa para fazer. Mas aí, agora, não é atuar no vendendo em rede sim, olhar a Canela, ter o projeto de dar a Canela de atendimento, e ver como a gente consegue estender isso, não só para o vendendo, mas também para os espaços, para as próprias pessoas, de você ter essa disponibilidade. Como é que você cobra pela sua disponibilidade e como é que isso vira uma receita recorrente para você. É isso mesmo. eu acho que é até mais interessante trabalhar nesse sentido, quer dizer, como é que você consegue fazer a cobrança e transformar esse seu serviço num modelo de negócio. Veli, o microfone. Eu também tinha visto o microfone, na sexta-feira eu tinha visto uma máquina aqui embaixo e eu não sabia se, por exemplo, poderia ter essa interação, sabe, a maquininha dali de baixo puder ser usada ali em cima ou, sei lá, a pessoa que tem essa conta já com essa maquininha talvez solicitar uma segunda máquina, sabe, para poder ser utilizada aqui, quando tiver dois eventos ao mesmo tempo, por exemplo, na sexta. Eu não sei se ou só o sistema direto no celular ou aquele que integra celular e máquina, sabe, que espera. Como é que é? Como é que é feito o pagamento hoje? Canela, você que parece que já vendeu alguma coisa. Lá em cima funciona mais ou menos como drive-thru, sabe, autoatendimento? Sei. Existe uma caixinha lá com envelopes dos diferentes fornecedores. Certo. Quando eu recebo em dinheiro, eu coloco o valor correspondente do produto comprado ali dentro do envelope do fornecedor. Certo. Então, no próximo vendendo em rede, a pessoa que deixou um produto lá vai pegar o seu envelope, vai esvaziar e vai retirar o dinheiro dele. Certo. produtos os quais eu já conheço a comissão, antes de colocar no envelope, eu retiro o valor. Então, eu vendi um livro, retirei R$3,00. Vendi um TORUS, retirei R$15,00, que é o valor da comissão do TORUS. Tá. e aí o dinheiro fica para a pessoa lá na próxima semana que ele passar lá e ele retira o valor. Entendi. Então, assim, cada pessoa no seu envelope, para não dar confusão. Tá, entendi. ou então não depender de um encontro ou levar o dinheiro para casa, encontrar com a pessoa. Isso piora, né? Eu acho que indeabiliza. A gente se responsabiliza pelos produtos e pelo recebimento também. Tá, agora estou entendendo melhor. então não tem ainda um esquema de compra por cartão, né? Não, ainda não foi desenvolvido. Porque nesse formato... Na semana passada, numa ocasião, eu não sei qual foi o produto que... não sei qual foi o serviço vinculado ao celular, a Silvia, que é a estilista das camisetas infantis, ela estava comigo trabalhando aí na lojinha, numa hora que o Oswaldo chegou com o convidado e essa pessoa se interessou muito pelo Toros. Para não perder a venda do Toros, porque não tinha dinheiro na carteira, ela pegou e ofereceu a conta dela, esse serviço que ela tinha vinculado no celular, onde ela só digitou o número do cartão e foi debitado o valor. Certo. Foi debitado, foi debitado esse valor na conta dela. Mas esse é um serviço que é dela, que está vinculado ao celular dela. Eu me interessei por isso, porque se eu tiver também o aplicativo no meu celular, onde eu posso digitar o número de série e eu recebo o valor, vai ajudar bastante as vendedoras. Porque existem peças que são com valor médio acima de de R$40,00. Tá, precisaria, na verdade, eu acho que precisaria cada vendedor ter a sua máquina de cartão, receber e repassar o dinheiro a quem de direito. Me parece ser essa a melhor forma. E você já conhece um sistema, um aplicativo, algum serviço que faça isso? Não, eu não conheço. Eu, se fosse fazer, eu hoje tenho uma máquina minha da Payleven e vou ter uma da Moip. Se eu fosse fazer, eu trabalharia como eu fiz com o André na festa, qual foi o nome? No festival do Rigavale, e no Sonselinhas, na verdade, foi o Sonselinhas que ele chamou, que foi o que funcionou melhor. Eu registrei na entrada no Organize quem botou o dinheiro. E no Organize eu tinha que dividir quem botou o dinheiro para o bar e quem botou o dinheiro para ingresso. Porque tinha essa distinção. O ingresso, o dinheiro era do André. O bar era um negócio que eu e a Camila íamos rachar. Então, na hora que terminou o negócio, eu abri o computador, eu puxei o relatório e dizia o seguinte, olha, do bar rendeu tanto. dos ingressos rendeu tanto. Então, está aqui André, essa é a sua parte, está aqui Camila, essa é a sua parte, está aqui o dinheiro que sobrou. Mas aí o controle fica de quem está vendendo. Então, você pode colocar um vale de repente dentro do envelope, olha, vende tanto no cartão, a taxa do cartão é tanto e o dinheiro vai estar disponível daqui X dias. Põe lá e o cara te cobra. Isso, dá até para fazer um impressozinho pequenininho que você vai preenchendo à medida que vão entrando as vendas. Que é aquilo que eu digo, você faz esse processo na hora que ele acontece. Você registra na hora que aconteceu. O cara entrou, comprou um TORUS, você já marca lá, TORUS tanto, pega essa fichinha, escreve lá na unha mesmo. Um TORUS, tantos reais, a comissão é tanto, a tarifa do Moip é 6%, vai sobrar tanto no dia tal. E você bota aquela fichinha lá. Aí, quem está, quem vendeu já sabe o que vai acontecer e ele tem um negócio de papel que quando você receber o dinheiro, você não precisa nem mandar o dinheiro para o banco dele. Você pega e na hora que ele liberou no Moip você já distribui. Tanto é para fulano, tanto é para ciclano, tanto é para beltrano. Por isso que o Moip é legal para isso. Entendeu? Por isso que eu acho que o Moip é fenomenal, porque você transfere dinheiro. Quantas cobranças eu fiz para outras pessoas? A Carmen eu fiz a cobrança toda do armário, a Gisela eu fiz a Festa Flow, o André eu fiz pelo menos dois festivais para ele e dá para você receber e repassar o dinheiro. A gente tem essa câmara de compensação que não paga tarifa. nesse caso então para o serviço para a venda de produtos é o que melhor resolveria a situação dos vendedores. Eu acho que sim. Quem quer ser vendedor adquire uma conta no Moip, é isso? Primeira coisa, o que eu diria para todo mundo que está aqui agora, abra sua conta no Moip agora. Tenham uma conta no Moip. Vocês não pagam nada para entrar, não custa nada para vocês manter essa conta. Quanto mais tempo de conta, melhor. Conta mais no caso de vocês. Começa a aprender a receber dinheiro pelo Moip. Como é que funciona? Não ouço o Eveli. Não, eu já vou falar isso. O que a Eveli está lembrando, é ótimo, que ela está adiantando o que eu ia dizer. A hora que vocês forem começar o processo, alguns documentos, vocês aprendam a ter já digitalizado no seu computador. E isso já faz com a câmera do celular mesmo. RG com CPF. Então, não precisa ter dois documentos. A maioria dos RGs novos, já vem com CPF. Então, uma foto nítida do RG com CPF. Sempre tenham isso na máquina de vocês. comprovante do Tereza. Para tudo que não quer calar, Amorim, quem está com comprometimento no CPF, faz o quê? Não tem problema nenhum. Canela, vou jogar aberto para vocês. Eu tive uma escola de primeiro e segundo grau. Eu quebrei a escola. Eu tentei salvar, mas a minha sócia era muito âncora. Então, eu tive só 39 ações trabalhistas. Então, CPF sujo, meu, tranquilo, você está falando com o master do negócio, entendeu? Não é que eu sei que a gente deve evitar. Eu aprendi apanhando o que a gente deve evitar fazer. Então, eu já paguei as 39 ações, já recolhei todos os cheques sem fundos que eu tinha na praça, já renegociei todas as dívidas diversas vezes. Então, hoje eu estou com o CPF quase limpo. Só tem um cidadão que ele é ruim de negociar, que é um tal de governo federal. A tal da Receita Federal, ela não está aceitando as minhas propostas. Mas o resto todo já aceitou. O Bradesco já levou, todos os meus empregados já levaram. Os meus empregados ainda ligam para mim para saber como é que eu estou, saber das minhas filhas. Então, ninguém ficou bravo comigo, não dei cano. Isso tem que ficar claro para vocês. Todo mundo eu paguei, está satisfeito. O Bradesco já me deu crédito de novo, e eu falei, vocês estão loucos. Ela falou, não, não, estou indo bem. Se você quiser depois renegociar nas taxas que você está negociando, está indo bem. Mas, então, isso não tem problema nenhum, porque você não está tomando crédito do Moip. Se você estivesse tomando crédito, você está ferrado. O Moip não está fazendo nenhum favor para você. Ele está primeiro recebendo e depois mandando o CPF e o RG para tal lugar, e fodeu. Então, primeira coisa, foto de RG e CPF, porque senão vocês não vão no lugar nenhum. Foto de comprovante de endereço, conta de telefone, conta de gás, conta de luz, imposto, multa, qualquer coisa que venha em nome de vocês. Não, porque adianta não, porque senão não vai verificar a conta de vocês. Outra coisa que é legal vocês terem é uma foto do extrato bancário, não da movimentação, mas uma foto que mostra o seu nome e o número da conta de um banco, que é a comprovação que aquela conta é sua. Esses três documentos é o tipo da coisa que vocês têm que ter. comprovante de endereço e extrato bancário, troca essa foto a cada dois meses. Eu faço o que no meu computador? Eu tenho uma pasta que eu tenho documentos do CAL. E nessa pasta tem exatamente essas coisas. Um, uma foto minha atualizada, um RG e o CPF fotografado, a minha carteira do CREA também serve, o meu comprovante de endereço e o meu comprovante bancário. Toda hora alguém pede para você subir isso. E você tem que mandar esse documento. Isso é fundamental. Então, começando, passo um, conta Moip. Todo mundo tem que ter conta Moip. Porque no mínimo transaciona dinheiro entre nós. Eu comprei o negócio do Eveli. Eveli já me deu a conta bancária, vou ter que ir no Itaú, vou ter que sacar dinheiro, ir no Itaú, depositar dinheiro, vou ter que pagar R$7,90 para fazer um DOC. se eu pudesse, pegava na minha conta Moip e passava para dela. É. Então, depois você vai me dar ela. Porque aí eu já passo para a tua conta Moip. O dinheiro eu preciso. A conta Moip tem um negócio que se chama login. Não é o e-mail, mas é... Espera aí, deixa eu ver. É, a conta Moip para transmitir dinheiro pode ser pelo e-mail. Você me dá o e-mail da sua conta Moip, eu vou lá, cadastro, já digo quanto é que eu quero te passar, eu não pago tarifa. O dinheiro vai na hora, eu acho que chega no dia seguinte, uma coisa assim. Então, Canela, começa a ficar mais fácil o relacionamento. Está falhando um pouquinho, querido, não te ouço. deixa eu ver. Deixa eu ver só se... A bateria está... Não, a bateria está boa. Você percebe como começa a ficar fácil você relacionar transacionando dinheiro, porque aí é só você entrar lá em meio da pessoa, valor, mandou. Você pode mandar a cobrança e ainda explicar, olha, estou te mandando o dinheiro que hoje liberou tal dinheiro, tal dinheiro e tal dinheiro que eu tinha te prometido e dar venda disso, disso, daquilo. Mas o controle na venda e o controle do recebimento tem que ser feito distribuidamente, não pode ser centralizado. O que está acontecendo agora, estou percebendo, e aí eu vou trocar uma ideia com o Oswaldo e com o Leandro para dar essa dica, é que as pessoas estão esperando que o controle seja centralizado. Então é assim, olha, eu estou vendendo, mas eu estou colocando o dinheiro lá e a pessoa tem que depois ver como é que eu recebo. Ou você já desconta a comissão logo de cara. O que tinha que acontecer é o seguinte, olha, cada produto já diz qual é a comissão, já diz qual é o valor, e você vai entrar lá e falar, olha, eu vendi tal coisa, é tanto da taxa do Moip, é tanto do... da minha comissão, é tanto disso, tanto daquilo. E até avisar o vendedor, olha, eu vou vender no cartão, você vai pagar a taxa ou eu vou ter que botar isso em cima do preço? Porque às vezes o cara, você vende um TORUS, o TORUS acho que é 85, não é isso? 70. 70? 70. Então, você chega para o cara e fala, não, eu vou botar lá e a taxa do Moip é 7%. O cara fala, não, 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 não. Posso tirar 5 reais do preço? Eu saio da sua comissão, aí você vai falar, porque da minha comissão está certo eu pagar para você receber. Eu estou fazendo todo o recebimento, então tem uma forma de ser negociado isso entre as pessoas que estão participando. e eu acho que aí nós estamos em rede, aí é vender em rede distribuidamente. Você está fazendo um negócio, já separa o dinheiro, já avisa quanto o cara tem e você faz todo o processo de cobrança. Aí é razoável. E você guardando o e-mail de quem pagou, quem está vendendo, aí é por conta do vendedor, o vendedor tem que emitir uma nota fiscal e mandar por e-mail para essa pessoa depois. O vendedor, não, vamos dizer, o produtor. Então digamos o seguinte, ele botou uma joia lá, recebeu no cartão de crédito. Recebi no cartão. Cheio, porque também 10% é a taxa do moe. Então já tem 180. Entra para receber. Vamos dizer que você tem que pagar mais R$40,00 de comissão. Então você tem R$140,00 para receber. O cartão vai liberar em 14 dias. Então no dia tal, eu estou te passando R$140,00. Acabou. e na sua, no seu controle, Canela, você tem que organizar uma coisa assim marcada lá. Tanto dinheiro é da Ivelisse, tanto dinheiro é do TORUS, do pessoal lá do Vector Equilíbrio, tanto dinheiro eu vendi do cosmético. E aí a cada dia você vai entrando, o Moip vai liberando, você vai colocando lá. Inclusive, você pode receber tudo numa única conta no cartão. O cara vem e gasta 300 paus, você vai passar o cartão uma vez só, você não vai passar uma pela Joia de Veli, uma pelo TORUS, uma pela camiseta infantil. Você vai passar o cartão uma vez só. No microfone, microfone. Fala com ele apontado para vocês. Está desligado. Está desligado ou está ligado? Ligado agora? Ligou. Pronto. Está ligado. Quando uma pessoa apaga o Moip, quando uma pessoa paga no Moip, ela pode pagar com cartão de crédito, né? É isso. Ela paga com cartão de crédito dela. Eu queria entender isso. Aí o cartão de crédito, ele libera, eu não sei esse processo, parece que tem um buraco ali que eu não alcanço. Entre o cliente paga com cartão de crédito e o dinheiro fica desaparecido, porque o Moip fica dizendo que está... Uns entram rápido, eu também não sei porquê. E outros ficam em processo e não sei o quê. Eles têm lá uns nomes lá que também não sei e é uma coisa que demora. Às vezes ficam dez dias entre o sujeito que pagou pelo cartão e a entrada no Moip. E o negócio está desaparecido, não entra. todas as pessoas têm alguns processos. O processo número um é você fazer o pagamento do cartão. Você passou o cartão? Eu passo o cartão onde? Existe uma maquininha do Moip? Então, o Moip vai lançar em duas semanas essa maquininha aqui na laboriosa. Ah, tá. Eu achei que fosse digitar o número do cartão no celular. Não, ele vai lançar aqui na laboriosa. Então, o Moip vai lançar você fez o recebimento com o cartão? Deixa eu ver. Temos visitas pequenininhas. Opa! É, tão bonitinho. Eu lembro quando as minhas eram pequenininhas, assim. Já ficou lindinho. Agora elas falam palavrão, elas jogam coisa na gente. A mais nove na na armada. que ela faz esgrima, então ela vem com as espadas assim pra casa. Fala mesmo, filha, você tá andando armada? Essa sua irmã que não é meiguinha, não anda armada. Mas... Ninguém tinha que puxar o pai, né? É, pois é, mas eu não ando armado, né? Os coleguinhas na escola falam, pô, mas todas as crianças da escola que vem armada é a Estela. Você tá de brincadeira? A gente não tem chance nenhuma contra ela. Aquelas vezes que tem campeonato ela fala direto pro campeonato. Então ela leva aquelas espadas enormes. Bom, voltando. O processo é isso. Você passa o cartão, o cartão, a Moip registra tudo. Aí, se tiver algum problema, a operação vai vir cancelada. Ou porque deu problema no cartão, ou porque a operadora não autorizou. não autorizou. Alguns, a operadora demora pra autorizar. Aquelas operadoras que gostam de passar SMS pro cliente, pro cliente verificar. Então eles dão um tempo maior. O Itaú faz muito isso. Ela dá um tempo maior de autorização para que o cara que recebe o SMS ligue e fala, meu, eu não fiz essa compra. É, então tem um tempo de autorização. tem alguns casos que nesse tempo todo cai a conexão e ele fica de eterna até que uma hora ele é cancelado. Então, tudo isso aparece no relatório, se foi ou se não foi. Quando você fizer a compra na maquininha, na hora ele já diz se está autorizado ou não. Então isso você não precisa se preocupar. O problema é quando você tem uma cobrança que a pessoa vai fazer pelo site que aí você tem que verificar. Mas você tem o e-mail, você tem o telefone e você sabe se a operação entrou ou não. A gente pode um dia entrar e olhar um extrato do Moip e ver quais são as que estão concluídas, quais são as que estão canceladas para você saber atrás de quem que você vai para saber se aquilo foi pago ou não na realidade. Amorim, deixa eu fazer uma outra pergunta. Neste momento que eu estou, eu não uso mais minhas contas correntes e eu vou abrir uma conta de poupança no nome do meu irmão e tenho utilizado a conta dele para poder fazer recebimentos. É mais fácil que uma conta Moip então com o nome dele e associar a conta de poupança que eu tenho aberta lá? Então, você... tem uma sintonia de nomes? O nome conta Moip e conta corrente bancária? Não, não tem uma sintonia Moip. A Moip só vai transferir dinheiro para a conta bancária cujo titular ou o corresponsável tiver o mesmo CPF da conta Moip. Então, é assim, se o CPF que está registrado e o nome que está registrado ali são os seus, ela só vai mandar para a sua conta bancária. Certo, então eu vou abrir uma conta no nome do meu irmão no Moip. Então, você abre uma conta no nome do a pergunta é, sem querer entrar no problema, você tem algum débito judicial trabalhista? Não. Então, você não tem motivo para não ter uma conta bancária. mas isso é lei? Não, não é lei. Não há motivo algum. Por que eu falo isso? Porque o débito tributário, o débito judicial trabalhista é o único que o juiz do computador dele emite uma ordem para o Banco Central e o Banco Central entra na tua conta e limpa. Mas a cola limpa porém o motivo? Não, 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 é débito judicial. É só juiz e é o trabalhista. Nem o juiz, nem o juiz de família faz isso. É trabalhista. O pior é o trabalhista. Isso é proibido. Isso é proibido, não pode. Isso depende do que o cara deve. Depende do que o cara deve. Isso é um processo longo, não foi sem aviso. Para você ter uma ideia, débito tributário não trabalhista não pode esvaziar a conta salário. Se for uma conta salário, o juiz não pode entrar lá e penhorar o dinheiro que está dentro dela. Muito pouco. Não tem essa coisa. Se você tem uma conta, se a cara ela tiver uma conta dela, ou seja, se o problema dela é ela está devendo dinheiro para alguém que não é o governo, ela pode ter uma do banco. Qualquer coisa que cai lá ele vai levar de mim. Não, você abre conta em outro banco. Gente, também se vocês precisarem de ajuda nessa parte, eu também ajudo nessa parte, porque eu negociei muito débito com banco e tudo, você abre uma conta em outro banco. Você chega primeiro, pega uma conta e não emite o cheque. Você vira para o cara e fala, olha, eu quero uma conta só para transacionar em dinheiro. Então, eu vou querer cartão de débito e vou querer só sacar dinheiro. Não quero cheque. Então, o banco, se você não emite cheque, você não emite documento de crédito. Então, não tem problema de você ter cheque devolvido se você não tem cheque. Então, o banco não tem por que perder dinheiro com você numa situação dessa. A gente tem que entender o seguinte, não é porque a gente está com o nome sujo que ninguém faz negócio com a gente. Não, tem um monte de gente que faz negócio com a gente. O que a gente não pode fazer, e o que a gente não vai conseguir fazer, é crédito. Nós não vamos conseguir pegar dinheiro emprestado. Nós não vamos poder pegar folha de cheque. Por quê? Porque a folha de cheque é um documento de crédito. Apesar de ser à vista, você pode pegar 10 folhas de cheque e emitir elas aqui sem nenhum lastro na sua conta bancária e sair distribuindo. Isso é chato para o banco, isso é chato para você. O custo de você recuperar um cheque desse é altíssimo, custa quase que R$50 por folha, aliás, facilita e nem usa cheque, acabou. Eu não uso mais cheque, eu não faço... Ninguém usa mais, ninguém usa. Eu não faço mais operação de crédito com cheque. Essa é uma dificuldade de não vender nem rede, porque o pessoal não consegue receber nem cheque. Pois é, só o Brasil cheque é forte como a gente acredita que ele é aqui. É uma coisa impressionante. nos Estados Unidos cheque é um negócio que você usa para pagar a conta. Assim, estou mandando cheque pelo correio para te pagar. Os caras, olha o que eles fazem. Você põe a conta, põe um cheque e manda para o correio para o cara para pagar a conta. Eu paguei multa de trânsito com cheque no correio. Porque quando você é multado lá, o guarda te dá a multa, te dá um recibo de pagamento, te dá um envelope endereçado ao departamento de trânsito da cidade e você vai no correio, não pode botar dinheiro, tem que botar um cheque, então eu tive que ir no correio comprar um cheque, pôr tudo aquilo, selar e entregar no correio para mandar para o juiz. E o correio lá é crime federal você mexer com correspondência. Então o correio lá os caras não brincam. Você botou um cheque na frente de todo mundo, esse cheque vai chegar na mão do juiz, porque até o recibo que você botou aquele cheque. Pode ficar tranquilo que o pagamento vai ser feito. Deixa eu aproveitar esse gancho dos Estados Unidos e Moip e Paypal. Algum já usou, porque eu sei que agora ele está aceitando pegar dinheiro e pode estar na conta direto, sem custo. Então, Paypal, ele cobrava para fazer transmissão de dinheiro e isso eu acho um absurdo, porque para eu tirar dinheiro do Paypal eu tinha que pagar uma tarifa. Não tem mais? Não tem mais. Não. Não sei. para eu transmitir, cobrava uma tarifa. Não tem mais. Eu até tenho contato com a turma do Paypal. Com esse negócio do crowdfunding que eu implantei, eu tive muito contato com eles. Mas eu vou te dizer, gente, para eu aprovar um aplicativo no Paypal, foram 45 dias para que eu conseguisse fazer o aplicativo funcionar. E falando em inglês com Dublin. Entre falar em inglês com Dublin, largar o carro na minha manha, dar duas quadras e bater na porta do Moip, eu ainda estou na primeira opção, na segunda opção. Moip brasileira? O Moip. Mas eu tenho contatos legais, tem uma gente boa lá no Paypal, não estou dizendo que eu não estou fazendo negócio com eles não. mas eu acho que nesse quesito atendimento que é o mais forte que a gente vai precisar. Gente, nós temos operações muito simples. Elas parecem complexas porque nós estamos inventando uma coisa nova. Mas é simples. A gente não precisa ter um... Eu acho que podemos trabalhar com os dois. Não faz sentido escolher um ou outro. Eu dou preferência no Moip, mas quem precisar de ajuda do Paypal pode falar comigo também. Eu tenho o Daniel lá que é um cara gerente de conta que eu posso falar com ele e falar meu, dá uma mão aqui. Eles têm algum atendimento aqui no Paypal? Oi? Paypal tem algum atendimento aqui no Brasil? Eles têm um escritório no Brasil, inclusive o presidente da Paypal no Brasil foi chefe da minha irmã quando ela trabalhou em uma operadora de cartão de crédito. O cara que eu conheço lá chama Daniel. Ele está me ajudando nesse negócio do crowdfunding porque a turma de crowdfunding foi falar com eles. Então, eu desenvolvi esse contato dentro da Paypal. Mas eu não pretendo usar eles como o primeiro meio de pagamento. Recomendo quem tiver conta nos dois, tenha. Eu tenho conta no PagSeguro, tenho na Payleven, tenho na Acatus, tenho na Moip, PagSeguro é um negócio que eu já usei e eu não gostei porque já deu muito problema e não tenho atendimento. A última vez que eu usei. PagSeguro me roubou, eu digo. PagSeguro segurou dinheiro por mais de 20 dias, dinheiro que era meu e me atrapalhou para retirar esse dinheiro e eu já tinha pago as pessoas que eu tinha que pagar. Eu acho isso impensável e a menina foi de uma estupidez no atendimento. Ela virou e falou, olha, as regras são essas e nós não vamos mudar porque o senhor acha que eu falo, ah, é? Então tá bom, então eu não preciso fazer negócio com vocês. Porque a PagSeguro é aquela coisa, eu tenho uma conta de pessoa jurídica lá e para eu transferir para a minha conta bancária e só pode ser para a conta de pessoa jurídica. Todos os outros permitem você passar qualquer dinheiro da sua conta de pessoa jurídica para a conta de um dos sócios da empresa ou para o gerente da empresa. No mínimo, né? Tá certo. No mínimo. Aliás, gente, olha o Leandro aqui. Leandro, vem cá que a canela vai dar uma dura no seu. O Carl, só me fala uma coisa. E a taxa de todos esses? Você tem ideia? Então, elas estão variando entre 5 e 7 caindo. Isso no débito? Não, não. No crédito. No crédito é menos. Tá caindo por quê? Porque está massificando o uso dessas ferramentas. E massificando o uso dessas ferramentas, tem muito player novo entrando. Então, a Cielo está entrando, mas a própria Cielo, junto com a turma que era da Rede Car, está criando uma nova empresa para oferecer marketplace, para oferecer cobrança recorrente, para oferecer pagamento mobile, que é tudo que a gente quer usar com a Moip. Aí eu perguntei as taxas do cara e falou, não, nós estamos lançando agora para ir para o mercado em 2015. Então, a Moip me convidou para um congresso de e-commerce e deu para ver que tem uns 10 a 15 players entrando nesse mercado. Entendeu? A hora que isso acontecer, vai ser um Deus nos acuda, porque é o que a gente vive falando aqui. Eu vivo dizendo, eu estou com a Moip pelo atendimento que me economiza muita chateação, mas mesmo tendo atendimento, tem gente que não quer saber do atendimento. Se o cara estiver vendendo a 7, o outro oferecer 6,93, mudam. Então, esse preço vai despencar. Certeza que vai cair de algum jeito. Então, eu acho que isso tende a 3%. E o preço da máquina, você tem ideia? Vai vir a 200 reais. De 200 a 200 e pouco, mas aí tem a condição laboriosa de ser que eu vou apertar os caras para baixar esse preço. Imagina cada uma dessas pessoas que estão transacionando valores aí com uma máquina dessa. Só dentro da laboriosa. Pois é. a gente vai... Para comprar pacote. É. A gente vai derrubar esse preço aí em algum momento do negócio. Leandro, vendendo em rede. Dona Canela está aqui. Levantaram algumas questões com relação ao vendendo em rede. E aí, eu estava falando o seguinte, que ela falou, primeiro está recebendo no processo em dinheiro. E que aí fica o controle. Eu falei, olha, eu acho que cada vendedor devia ter a sua máquina. e o processo de gestão dessa grana é distribuído. Entrou, fez a venda, você já anota num papel, num formuláriozinho, um slipzinho qualquer. Você anota e põe no envelope do cara. Olha, vendi um Toros por R$70, a comissão é tanto, a taxa da máquina é tanto, o dinheiro vai liberar 14 dias, então vai liberar dia tal. Está aqui, põe e depois você faz a liquidação em torno disso. Não sei o que vocês estavam pensando na evolução. Está ligado aí? Estão ouvindo aí, não? Canela? Alô? Só abri uma... Pessoas que têm procurado para poder saber como pode fazer o pagamento sem sair dinheiro. E eu disse que até o momento a gente ainda não encontrou uma solução ou não viabilizou uma solução que pudesse fazer o recebimento desses valores por cartão de crédito ou de débito. então eu perguntei para o Amorim se ele... Vocês estão me ouvindo? Estão, estou ouvindo. Tá. Eu perguntei para o Amorim se ele conhece já alguma solução que facilite a nossa presença, as nossas vendas ali na loja, se é uma conta de um vendedor ou se cada vendedor tem a sua conta, como é que ele vê uma solução distribuída e mais agilizada para a gente conseguir vender o melhor, mais que a gente puder. Eu... Eu... Eu nessa semana... Eu nessa semana dei uma pesquisada boa sobre isso, né? O Diego tinha indicado... O Diego da Vector Clip tinha indicado uma empresa, dei uma olhada. Tem o pessoal da PayLevon que é nosso parceiro aqui da casa já. Eu pedi para que eles pudessem vir bater um papo com a gente para falar isso. inclusive ontem eu criei o evento da próxima quarta do Vendendo agora quarta-feira para a gente criar algumas mesas de cocriação. Uma das mesas é o meio de pagamento. Na verdade uma das mesas é o fluxo de caixa da loja para a gente cocriar soluções com relação ao meio de pagamento, fluxo de caixa, a grana, essa questão do vendedor receber e já descontar a comissão. Então se o Cal puder até quarta-feira, Cal, se a gente conta muito com a sua presença e sua experiência nessa mesa para a gente cocriar uma solução. Essa semana eu fiz uma planilha disponibilizei inclusive lá no site para a gente deixar aqui fisicamente na loja do que foi vendido, quem vendeu, a comissão, aí agora a gente pode incluir taxa de cartão que acho que eu estou vendo que a solução é a pessoa, o vendedor ficar com o dinheiro e ele fazer o repasso de forma distribuída. Mas isso como a nossa proposta desde o começo é buscar soluções nesse caminhar, o passo foi dado de iniciar a loja e agora conforme os problemas vão surgindo a gente vai solucionando. Então tem quatro temas lá que eu já vi que é urgente da gente discutir, que é o fluxo financeiro da loja, o bazar laborioso, laborioso, outro é a loja física aqui que a gente precisa dar uma solução mais definitiva e ampliada, fazer frente à demanda e à oferta que está grande de produtos e outro é o catálogo virtual. Então essa semana, até aproveitar o espaço que estou organizando, a dinâmica do vendendo vão ser quatro mesas de cocriação onde cada mesa é um desses temas específicos para a gente começar a criar soluções para desengagalar essas questões que estão aparecendo. Então fica aí o convite. A Patrícia está falando que ela tem usado a conta pessoal dela para fazer alguma transação. É isso, Patrícia? Conta pessoal do quê? Ela falou aqui no chat, a Patrícia colocou que ela usa a conta bancária dela pessoal para as operações provavelmente do vendendo em rede. Você passa o número da conta e a pessoa deposita o valor lá. Ah, entendi. É. Se quer comprar alguma coisa e não tem o valor ela deposita na conta dela. Deposita na conta da Patrícia. A Carmen falou que usa o Moip, que ela tem feito isso. Eu estava sugerindo nessa linha o Leandro que é basicamente isso mesmo. Abra uma conta Moip todo mundo porque a transação entre conta Moip é tranquila. Eu estava pensando no Organize, mas de repente a gente pode ter uma ferramenta dessas de fluxo de caixa pessoal que trabalha no celular porque tem que trabalhar no celular em que ela permita multi organizações. Aí o custo dela seria rateado por todos. Não, não. A máquina é para recebimento. Mas eu digo o seguinte, o vendedor vamos partir nós temos dois problemas. Um problema é receber o dinheiro. Isso resolve na maquininha. Mas vamos dizer que a pessoa veio e comprou um TORUS, duas camisetas e um frasquinho de cosmético ali. São três vendedores num único três fornecedores num único numa única transação financeira. Então o que a gente tem que pensar também é na hora que eu registro esta venda ele já me apropria o quanto eu tenho que destinar de dinheiro para cada um desses três fornecedores. Porque senão a pessoa se perde. Vai começar a entrar dinheiro na conta e eu vou dizer gente, para quem recebeu no começo do ano eu tinha dinheiro da Carmen, tinha dinheiro da Gisela, eu tinha dinheiro da Laboriosa e tinha dinheiro meu na conta Moip no mesmo relatório. Eu perdia uma hora, uma hora e meia toda vez que eu ia fazer prestação de contas. Por quê? O relatório vem com tudo. Eu tinha que separar aquilo, jogar numa planilha abrir a planilha e marcar esse dinheiro é da Carmen, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é do Oswaldo, esse dinheiro é da Lela. Então eu ia marcando isso e daí ia puxando e somando os totais. Eu tenho experiência de fazer isso e apanhava em termos de tempo e pior da prestação de conta não é nem você fazer a prestação de conta, é apresentar essa prestação de conta para o outro lado confiar em você. o problema é isso, uma época eu trabalhei com o pessoal da igreja que eu frequento e eu fazia a venda de livros. Quando eu falei não vou poder mais e passei o que estava comigo para a mão do responsável, eu tive que dar um curso de quatro horas para o cara entender a planilha que eu tinha. Mas no começo ficaram achando que eu tinha metido o mão no dinheiro da igreja. Eu falei, gente, só faltava eu meter mão no dinheiro de igreja. Eu vendi quatro bíblias e eu vou sumir com uma. Estão de brincadeira. Aí eu mostrei para o cara, olha, entra aqui, eu comprei aqui, comprei por esse preço, aqui ele já dá o custo médio, aqui diz quantas tem, então isso aqui qual é o custo geral, porque se eu vou repondo a mercadoria ele já vai me dando o custo médio. Aí eu fui mostrando como é que chegava na conta e por que tudo estava numa página só. Falei, porque eu quero bater o olho e saber o que está acontecendo. Aí o cara bateu com todo o dinheiro que tinha entrado e percebeu que efetivamente ninguém estava metendo mão em dinheiro nenhum. Mas me deu um trabalho, foi aí que eu comecei a ficar esperto com prestação de conta nesse sentido. Como é que eu dou todas as informações para eu ser auditado e não ser pego? Chegar e falar, olha, mas isso aqui não, o dinheiro está aqui porque está, não. Como é que eu faço tudo isso? Então tem todo um trabalho de prestação de conta do vendedor. Para o vendedor não se enrolar com o dinheiro porque às vezes não é nenhum problema de você estar mal intencionado ou não. É bagunça. É bagunça. Essas empresas todas, gente, são muito ruins de relatório. Extremamente ruins de relatório. Então os relatórios quando vêm, vêm confuso, não dá para identificar certas coisas, a gente apanha muito. A Moipel tem um relatório que eles me deram uma vez um link e esqueceram que me deram esse link. Então eu acesso o nível de relatório que eles têm lá dentro. Só que esse relatório não aparece as transferências que vinham do Sinesi. Bater a conta da laboriosa com a transmissão de dinheiro do Sinesi, gente, era um parto da montanha. Tem que ser claro. e tem que ser auditável, Pri. Se não for auditável, se não for transparente, não vai ser colaborativo. Uma das coisas que eu aprendi, colaboração requer transparência. Se não tiver transparência, não vai ter colaboração. quando o Sinesi tira a porcentagem para a laboriosa, ele transfere imediatamente, é isso? Imediatamente. E a laboriosa sabe quem foi que... Sabe, sabe. O Sinesi botava no relatório, vem assim escrito, a contribuição, vem o nome do evento, entre parênteses escrito Sinesi e o nome da pessoa que comprou aquele curso. Então, quando a gente publicava na planilha de contribuições da laboriosa no blog da laboriosa, lá no blogspot, você ia olhar e estava lá, Sinesi, o nome do evento e quem contribuiu. Isso a gente tem informação. Só que isso saía no relatório que eu não conseguia fazer download dele para o Excel. o que eu conseguia fazer o download, ele não entendia essas operações de transferência. Então, eu tinha que entrar no outro relatório e ficar separando uma a uma na unha, contando para ver quais que vinham e redigitando elas no Excel, porque não dava para dar Ctrl-C, Ctrl-V. Então, você imagina o parto que era fazer isso. Como que eu... Eu tenho no Moip como saber ou no Sinesi, não sei, não perguntei isso para eles, porque está me ocorrendo agora. Quanto que eu... Quanto que já foi retirado para a labulhosa? Eu tenho essa... Ou eu mesmo aqui tenho que fazer essa conta? Na hora que passar o cartão, no Sinesi, ele já faz a distribuição direta. Mas eu quero saber, por exemplo, num mês, quanto que foi repassado? Não tem... Você tem um percentual, é só você somar tudo que você tem e não vai estar descontando direto. Tá, você olhando transação, é que eu não conheço a ferramenta, eu nunca operei essa ferramenta específica. Eu não sei te dizer. Eu estou pressionando eles, eles estão falando em me autorizar a usar uma ferramenta dessas. É interessante no final do mês saber, foi tanto para a labulhosa, foi tanto para o Sinesi, foi tanto para o Moipi. É, eu vou te dizer que você tem como saber, eu não sei se tem no relatório, provavelmente tenha no relatório do Sinesi. Mas eu acho que você tem que perguntar para elas que elas têm acesso à ferramenta e ela pode te dizer melhor. Deixa eu aproveitar para fazer uma pergunta porque a campanha no Catarse acabou e eles pedem para abrir uma conta no Moipi. já abri, já botei a conta corrente, a agência, tudo lá. Só que eu não sei como é que vai dar esse caminho. Eu estou tentando entender, mas porque para mim é muito difícil entender essa parte do financeiro, por não mexer muito. E vou até fazer um pedido já, que é o quê? Ele pode ter pessoas que possam ter a mesma dificuldade que a minha. Então, de repente, simular um dia, fazer um exemplo de alguma coisa que a gente possa estar aprendendo. Uma simulação. O que a gente pode fazer é simples. Eu vou ter alguns dias que eu vou estar discutindo o meio de pagamento digital aqui. E eu vou mostrar... Um tutorial, Diego? Eu vou fazer um evento mesmo de ensinar e mostrar como eu gerencio a minha conta Moipi. puxar relatório, aonde as coisas aparecem, de que forma elas aparecem, quais são os números que a gente tem. Aí eu posso te abrir uma planilha de prestação de conta da própria Laboriosa, que eu tinha um extrato que eu compartilhava com o Oswaldo, para vocês entenderem o tipo de informação que tem. Tem muita informação. Tem. Tem muita informação. mas se ela estiver mal organizada, mesmo com esse monte de informação, você não consegue identificar, por exemplo, dividir dinheiro e falar, não, tanto é dessa pessoa, tanto é dessa pessoa, tanto é dessa pessoa. Porque vem tudo no mesmo... É um relatório de transações. É uma listagem de transações. Não é uma bagunça, Veli. Quando você tem a listagem das transações todas listadas, é ótimo. Por quê? Porque aí você faz o filtro. Oi? Quatro anos que está gravando a gente. Mas, por exemplo, no feital, a gente tem hoje 50 máquinas deles. E aí funciona assim, a gente tem o... O Lê está como recebidor central e o sócio dele, que tem 30 máquinas, o Leandro, 120 o sócio. Então, o Lê está na conta geral e aí ele criou uma perna com o sócio e abaixo do sócio todas as máquinas que são do sócio. Então, facilita muito para a gente dividir, porque a gente sabe tudo aquilo que está embaixo do Rafael é do Rafael. O que sobrou é... Então, a Moip tem um negócio que ela chama Marketplace, que é um nome genérico e no PayPal provavelmente é o mesmo nome. O Marketplace significa o quê? uma conta central com um monte de conta atrelada embaixo. O dinheiro entra para cá, é estabelecida uma regra de distribuição desse dinheiro para as contas todas embaixo. Então, o... o... o Sinésio, o que que é? É o Marketplace em nome das meninas, o dinheiro entra pelo Sinésio e elas já avisaram, olha, esse aqui é o canal laborioso. O canal laborioso tem essas pessoas. 15% fica laborioso, mais 10% para o Sinésio, que é a taxa do Moip e a taxa do Sinésio. E o resto distribui. Só que a distribuição pode ser setada por pessoa. Então, se eu virar e falar, não, eu quero 10, ela vai lá e fala, o Cal é 10 para o Sinésio, 10 para o Moip e para o Sinésio e o resto é dele. Então, isso é possível. Se isso é possível, esse fechamento máquina aí sim, aí as máquinas entram todas. Mas o ideal não seria que a máquina fosse de alguém. O ideal é que todos nós tivéssemos as nossas máquinas e que se um dia eu estou aqui e alguém quiser comprar e não tiver ninguém na loja e eu atender na loja, existe um processo ao qual eu passo na minha máquina, redireciono para a conta da pessoa, eu tenho o meu controle e eu emito um comprovante para aquela pessoa do que eu fiz essa venda. para a loja. Qual loja? Está uma máquina aqui e aí quem quiser vai lá, entra na sua conta. Aí talvez você teria que fazer uma mexida na programação toda vez que alguém assume o caixa, entendeu? Na programação o quê? Da máquina? Não, na programação da conta. Então, a hora que a pessoa entra no caixa ele diz, agora eu estou entrando no caixa. Então, essa máquina vai distribuir tanto de comissão para mim, tanto vai para o vendendo em rede, tanto vai para o fornecedor. Porque o problema é o seguinte, tudo bem, a máquina está ali, você faz a compra, mas como é que eu sei que o dinheiro é meu, entendeu? Então, aí o que está acontecendo, se não puder ser feito assim, é que está centralizando. Então, o que vai ter que acontecer? Quem estiver vendendo vai ter que fazer todas as anotações do que vendeu e fechar o caixa com você depois. Vai ter que virar e falar, Pri, eu estive aqui da hora tal até a hora tal, essas transações estão em meu nome. Aí você vai ter que ter um controle seu daquela máquina que naquele horário você teria que distribuir o dinheiro para a pessoa. Não, a gente pensou, a pessoa entra aqui na canela, ela está ali, ela faz as transações, o dinheiro vai para a conta dela e ela vai acertar esse dinheiro, vai preencher a planilha direto com o que ela vendeu. Ela vendeu o produto da Eveli. Ela e a Eveli, não passa pela gente. É uma coisa que eu estou fazendo. Nunca centralizaria na gente mesmo porque senão fica absurdo, a gente sempre vai trabalhar num sem sentido. Por exemplo, na Payleven você não pode fazer isso? Na Payleven não. Porque a máquina está atrelada à conta corrente. Sim, na Payleven não, a gente viu uma outra máquina que é possível. Na Moip, eu acho que vai poder que na hora que você liga a máquina, você informa que está sendo feito na sua conta. Isso. Que a máquina é intercambiável. A da PagSeguro também é possível fazer isso. Mas a PagSeguro eu nunca vou recomendar fazer negócio com ele. Foi o único que a gente achou que assim, que você pode fazer o login, você faz o seu login e usa qualquer máquina. Se tiver a da Moip ou se tiver qualquer outra, também não sou fã da PagSeguro não. Também acho eles super complicados para liberar o dinheiro. Então, a gente dizia o seguinte, é o mais simples que existe a fazer isso desde que a máquina não esteja atrelada a uma conta que é o caso da PayLab. Não pode estar atrelada a uma conta desde que a gente estava pesquisando. A Carmen está indo embora. Tchau, Carmen. Tchau, Carmen. Tchau, pessoal. Beijinho. Beijo. Tchau. O Cauê quer ver os caras mortos. Cauê, eu não quero ver os caras mortos no PagSeguro. Eu quero ver os caras mortos de hemorroida no PagSeguro. É que eu agora abstraí esses sentimentos negativos. Eu só não falo mais com eles. Parei de desejar mal para as pessoas. Mas eu odeio eles. Não, mas pessoa jurídica é válido a odiar. Ah, é? Eu não sei. Você tem uma conta Moip? Vai o dinheiro para a conta Moip. Você tem conta bancária? Tem. Agora o lance do CPF, a gente tem uma coisa que não acha que você pode fazer com a gente lá. Você tem que verificar a sua conta. Quando você entrar na sua conta Moip, vai estar em um lugar que está dizendo assim, limite-se verificação. Pode ser que não tenha verificado ainda. Entra lá, ele vai pedir para você subir esses documentos. Subiu os documentos, me chama e me avisa. Não, porque é o seguinte, eu vou avisar a Moip que você vai receber cinco mil reais. Porque senão os caras vão liberar para você sacar quinhentos por mês. E eu vou falar, gente, olha, o Diego fez um projeto de crowdfunding, esse dinheiro é dele, não é o faturamento dele, mas ele está trabalhando. Você só dá um apoio para o cara para ele sacar essa grana. vamos tentar fazer com que você consiga sacar mais dinheiro do que eles efetivamente vão te liberar. Entendeu? Não, eles podem não, eles limitam. O limite é baseado no teu faturamento. porque é importante para eles ter o dinheiro. Não, mas é um negócio daquelas coisas, ele te dá um limite de trinta mil, aí de repente você larga a tua senha, alguém entra e dá uma limpada na sua conta. Entendeu? Eles têm que ter alguns procedimentos de segurança num negócio desse. Ok, beleza, mas eles começam assim, começam com 500 reais. Gente, nós temos que entender que tem, por exemplo, a PayPal. O maior problema que eu tive com eles é porque eles têm um problema sério em crowdfunding com lavagem de dinheiro. Então, existem limitações rigorosíssimas para a plataforma de crowdfunding nos Estados Unidos hoje em dia. Então, o cara vai virar para você e falar, olha, você não pode ter o mesmo cara doando mais de duas vezes numa campanha sua, você não pode ter recompensa acima de 100 reais, você não pode ter o mesmo cara abrindo mais de duas campanhas de crowdfunding por ano. Nos Estados Unidos é assim que eles estão trabalhando. Então, essa parte de risco de crédito, a Moip, ela vai adotar uma série de seguranças porque ela não quer passar perto. Então, ela está se protegendo. Não é que ela queira ficar com o dinheiro mais tempo ou menos tempo. se ela quiser ficar mais tempo com o nosso dinheiro é muito simples, ela vira e fala, a partir de agora a gente só vai liberar com 30 dias e acabou. Você não tem mais o que fazer. Esse processo de verificação é para você não ter um limite de movimentação incompatível com o teu faturamento. Só que o teu primeiro faturamento está vindo um crowdfunding que você pediu o cinco pau, não é isso? De cem. Então, você está com cinco mil reais lá. Meu amigo, você saca esses cinco mil reais no Moip de uma vez só, você vai precisar de ajuda. Na boa, você me chama, você tem meu e-mail ou me chama no inbox e eu falo com os caras, falo, olha, dá uma atenção para isso que o caso é esse. Aí eu boto lá, ó, está aqui uma matéria que saiu com o que ele está fazendo, está aqui a campanha dele no Catarse, vocês podem ver que é o Catarse que mandou o dinheiro para a conta dele, entendeu? Então, não é que não está liberado, mas é um negócio especial que a gente tem que, é nessas horas que a gente tem que se ajudar mesmo, quer dizer, ó, ele é do nosso grupo, é mano sangue bom, gente, não tem, não tem picaretagem aqui atrás, ele tem um projeto super social disso aqui, disso, 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 vocês têm que ajudar, fica segurando a grana dele a todos. Perguntas? Sugestões, a gente pensar numa planilha, colocando prós e contras de todas as operadoras que a gente tem hoje de, da PayLevel, da Paypal, da PagSeguro, da Moip, fazer uma planilhinha, por exemplo, na, tem uns detalhezinhos que são importantes, na PayLevel, por exemplo, eles não, eles não aceitam, você não funciona no Android, que é uma puta limitação, você só funciona no Android, você não funciona no iOS, não funciona, é, só, só, só o Android. eu já pensei em fazer essa planilhinha, mas na verdade, o que eu vou fazer é diferente, eu vou fazer um processo, tudo eu vou fazer processos de tomada de decisão, que eu acho que a gente não faz as perguntas importantes, na verdade, quando você tem uma planilha dessa, por exemplo, vou dar um caso que me aconteceu comigo ontem, meu celular ontem morreu, e ele teve uma morte lógica, não teve uma morte física, ele está em terasso, só que ele não abre mais nada, e o meu maior cliente do semestre, que é um negócio que eu estou esperando acontecer já faz algum tempo, e o cara deu fechado no sábado, me passou um WhatsApp no domingo de manhã, e eu via o WhatsApp, eu via que ele precisava, ele dizia assim, precisa haver a, e os pontinhos, e aí eu clicava para abrir, caiu o WhatsApp, caiu o Gmail, começou a cair tudo, ele começou a não mandar SMS, começou a não mandar nada, eu tive que sair correndo para comprar um outro celular, eu sentei na loja e comecei, o que é que você tem? E começamos a acertar, no final, eu comprei um que eu não iria comprar, porque a menina virou e falou, olha, mas se a gente mexer no teu plano, e mexer nisso, e mexer naquilo, o celular sai de graça, aí eu fiz a conta, entre eu pagar o celular e os 12 meses que ficou, e o uso dos pontos, e pá, pá, pum, desconta, eu tinha dois chips, um de dados, um de linha, ela juntou tudo num só de novo, começou a compensar, eu peguei uma promoção, eu saí de lá com o mesmo plano que eu pago, vou ter exatamente a mesma despesa com o celular zerado, que não era o que eu queria, mas que vai me atender. Então, é uma daquelas coisas que a gente tem que saber se fazer as perguntas, do que virar e fazer, porque eu acho que se eu colocar só as características técnicas, você não vai dar o valor para a coisa. Por exemplo, a pergunta número um é, você quer atendimento ou você quer taxa? Se a pessoa falar eu quero atendimento, no ato você já pode cortar aquela turma que não dá atendimento. Então, aí você já vira e fala, então, os que dão atendimento são esses três aqui. Aí, dentro desses três, você quer iOS ou Android ou tanto faz? Ah, eu quero iOS. Então, já corta pay level. Ah, sobrou dois. Desses dois, você quer, e aí a gente vai naqueles que são os itens que são determinantes. O resto é irrelevante. E se você for ver, determinante mesmo, é três ou quatro itens para cada um aqui. Quer dizer, tem uma condição que é o deal breaker. simplicar na planilha e se ficaria uma coisa visual que qualquer um poderia entrar lá e tanto acrescentar coisas como bater o olho e falar, olha, para mim é importante o atendimento. Esse aqui tem cinco estrelinhas no atendimento. Legal, vou dar uma olhada nesse. Mas eu tenho as taxas ali de todos. Então, eu acho que simplificaria para quem não está aqui, principalmente, eu não vou poder estar aqui toda segunda. É um jeito de eu acompanhar. Não, mas isso eu vou publicar esses processos todos. Isso é para ficar tranquilo. Eu estou só bolando qual é o formato. Porque eu não quero misturar essa coisa de você decidir entre uma e outra pelo valor da taxa. Eu não vou, eu tenho horror a relação custo-benefício onde só se olha o custo. Sim. Então, primeiro eu quero deixar claro qual é o benefício para daí você olhar e falar, olha, então agora que os benefícios são iguais você pode olhar o custo. Porque se não, o que acontece? quando o custo está de cara logo aberto a pessoa vai numa barata. Não, eu vou abrir nesse que é só 5%. Aí começa aquele monte de problema. Pô, mas você falou que o outro era melhor que era só 5%. Eu não falei que o outro era melhor. Sim, falei que o outro era mais barato. Por exemplo, ontem eu estava vendo entre, olhei na internet a comparação entre os Motorola que eu estava querendo um Motorola. E eu achei um Motorola e botei ele junto com o outro que deveria ser uma máquina mais fraca. O cara botou de cara para mim o primeiro índice. Relação custo-benefício. Esse aqui era 8.3 e o outro era 5.2. Eu já cortei o cara, não precisei mais nem ler. Eu já não precisei mais nem ler. Tumba. Acabou. Quanto atendimento, por exemplo, na PayLevel, eu tenho um puto atendimento. O cara me atende para o WhatsApp na hora. Eu mando o WhatsApp e o cara responde. PayLevel e Moip são os dois melhores atendimentos que tem. A PayLevel tem uma coisinha só que ela não conseguiu me atender. Então, para não levar o 10, os dois, a PayLevel está levando nove porque o Gabriel Coelho fez uma venda e eu não sabia que ele ia vender a prazo. Ele usou a minha máquina e a PayLevel tinha os planos de ir pagando à medida que o dinheiro ia entrando. E ele queria antecipar o dinheiro. E, meu, a PayLevel não antecipa. pode até antecipar, mas acho que isso já... Mas você tinha que ter definido na entrada. Você já decide na entrada. Isso que eu ia falar. Você pode escolher. Agora eu botei no plano que antecipa na hora que entra em dois dias úteis. Isso. você pode escolher, mas você não pode variar entre uma transição e outra. Mas o Gabriel Coelho está com cinco pau parado lá e ele está devendo no cheque especial. Acho que agora deve ter resolvido. Mas ele tem dinheiro para entrar e está tendo que usar o cheque especial para pagar o negócio. E eu entrei em contato com o Vitor lá, que é o cara da PayLevel, que a gente conversa, que é o chefe do marketing da PayLevel. e ele virou e falou nós não conseguimos antecipar porque vai ter que fazer uma conta na mão porque é isso que é aquilo mesmo. Falei, olha, eu mexo com o sistema. É só você dar o dinheiro para o cara e acabou e marcar como pago. Você tem programador aí e não é a sangria desatada. Mas eles não quiseram fazer. Então eu fiquei bem chateado com isso. A Moip não me prometeu fazer isso. A Moip não tem uma política de antecipação. Então eu não iria pedir nunca isso para a Moip, mas ela paga com 14 dias independente do valor. Então a gente já sabia que o dinheiro ia entrar. E o Gabriel estava contando com essa grana e a PayLevel ia ganhar muito se tivesse feito. Ela ia ganhar o 10 e a Moip ia ganhar o 9. E aí inverteu porque... Funciona em iPhone, então não dá para dar 10. Eu também não uso o iPhone, então... É. Você tem uma de antecipação a esse crédito à vista de 30 dias, é isso? Então, a PayLevel antecipa. 30 dias? É, ela... Não, 30 dias não, ela antecipa até 2 dias úteis. Então, aí tem a taxa diferente. Isso, tem a taxa diferente. Ela tem um desconto, é. Entrando uma taxa, você não consegue mudar para outra no meio, é isso? Não, você não consegue antecipar, ela não é que tem uma taxa, ela tem um plano em que ela cobra a menor taxa possível, mas aí cada parcela que entra, você dividiu em 12 parcelas, vai entrar 1 12 avos a cada mês. Ah, quando você divide em parcela. É. Ou você paga um pouco mais e ela deposita tudo no 30º dia útil. Ou você paga um pouco mais ainda e ela deposita à vista no 2º dia útil, mesmo com o crédito. Então, isso é uma antecipação. Agora, quem não faz, o que a gente está estudando é, uma vez que você tem crédito recorrente, uma vez que você tem coisa que está sendo financiada, o passo número 2 é surgir o Banco da Lab. O que é o Banco da Lab? Entendi. Agora cortou. Cortou. Pê, a gente não está te ouvindo. Alô, alô, deixa eu ver, espera aí. Voltou. Alô, alô, alô. Melhorou ou não? Voltou. Voltou? É. Então, se a gente pode ter um grupo de pessoas que está precisando de uma grana e que coloca lá, olha, eu estou precisando antecipar tanto de créditos que eu tenho para receber. E aí, quem tem dinheiro pode virar e falar, tudo bem, eu antecipo. No que ele falar que antecipa, a gente faz um acerto no Moip, no sistema, em que o cara transfere aqueles créditos para quem está antecipando. Já contabilizado o juro, taxa de desconto, essa coisa toda. Então, a gente passa a financiar as nossas próprias atividades. Entendeu? Aí ficaria chique, porque aí a rede se autofinancia. Você tem dinheiro que você está gerando, você está lá olhando, você tem um fluxo de caixa a receber, que você coloca aí a rede que está afim, quem tem uma grana sobrando, vai lá e fala, não, por essa taxa eu te dou o dinheiro agora e você transfere o crédito para mim. E aí a gente vai transicionando com isso. Oi? Não, não tem limitação nenhuma no Payleven. O Payleven é a ferramenta mais simples que tem. Por quê? Ela marca o que entrou, a transferência já é automática, todos os outros você precisa solicitar, a Payleven não, é automática, o dinheiro pingou lá, vai para a tua conta, acabou, não tem chateação, se você não tem que esperar alguns dias, mas passou esse prazo está acreditado, no Moip não. Se o negócio liberou, você não entrou lá e fez o pedido para baixar, você não recebe, você tem que fazer, vamos dizer, é um negócio ativo, você tem que ir lá e trabalhar. O Payleven pode ficar bonitão fazendo as vendas, você sabe que deu o prazo aquele dinheiro vai entrar na tua conta e você não tem que se preocupar mais com isso, não vai ficar dinheiro parado na Payleven. A primeira vez que eu trabalhei com eles eu tomei um puta de um susto, porque foi isso, eu fiz o recebimento para outra pessoa. Quando eu fui entrar para ver quando era a liberação, eu não achava o dinheiro lá. Aí eu liguei desesperado na Payleven. Eu falei, meu, eu fiz umas vendas aqui e não está para... Eu falei, entra no extrato de pagamentos, aí o cara virou e falou, olha, eu falei para ele, mas como de pagamentos, eu não solicitei, aí ele virou e falou para mim, olha, mas não é por solicitação, o dinheiro vai entrar direto na sua conta. Eu falei, putz, resolveu a minha vida, porque agora é só olhar no banco e ele entra na minha conta bancária como pagamento a fornecedor. Então entra o dinheiro lá e eu olho, se for pagamento a fornecedor, eu já sei quem é, já mando o dinheiro para a pessoa certa. Tinha que entrar todo dia para pedir liberação do dinheiro. Então, cada uma tem a sua vantagem. Por isso que às vezes você deixar em aberto, você vai ter gente que vai curtir, vai ter gente que não vai curtir, vai ter gente que vai escolher pelo motivo errado, porque vai olhar aquilo que sabe o que é. Por exemplo, eu vivo falando, eu fui comprar uma TV, aí eu estava naquela coisa, a TV, o cara vem dar aquele monte de especificação técnica, é uma tela de AMOLED, é uma tela de LED, eu gostei dessas telas todas, todas elas para mim estão boas, eu já não enxergo melhor que isso. Eu sou cego, quer dizer, não precisa ser toda essa definição, para mim já está bom. Eu tenho um espaço na parede que foi tantos centímetros, peguei uma trena, abri e falei, essas três aqui cabem lá, eu quero saber qual que é melhor. E o cara falando o número, aí eu falei, o que é Smart TV? Smart TV é aquela que liga no Wi-Fi da sua casa. Foi direto? É direto. Então falou, beleza, é essa. Eu não preciso saber de mais nada, ela cabe no espaço? cabe? Liga ou na internet direto? Liga. É essa. Eu não quero saber qual é a tela, qual é a resolução, qual é a marca. Não interessa qual é a marca, não interessa a condição de garantia. Eu nunca executei garantia de televisão na minha vida, não vai ser agora. A única vez que quebrou uma televisão na minha casa, ela caiu de frente, em cima de uma mesa. Tive que trocar a TV, é a mesa. O cara mexeu na estante, a estante tombou. E isso não tem garantia, nada. Então é o que eu falo, o processo de decisão é que é uma coisa que a gente tem que ver o que é realmente importante. O que é importante? Eu acho que não dar trabalho é importante. Então você está falando 50, é importante você não precisar solicitar o crédito. mas ter um relatório pode ser mais importante. Então o relatório bem feito também pode ser um diferencial. Sempre. Sempre. E eles estão há mais tempo no mercado. Eles estão há mais tempo no mercado também. Então eles já passaram por mais experiências do que nós. Então isso também conta a favor deles. Eu acho que não só tem um. Acho que podem ser várias. Cada um tem uma prioridade. Cada um tem a sua. Eu prefiro alguém que tem que ter ou posso falar. Também. Não basta falar com a máquina ou até se é treino. Não, Eveli, eu acho que a pior coisa que você quer manter o cliente é botar uma unidade de resposta automática. Eu, se fosse presidente dessas empresas, eu jamais contrataria esse serviço. Jamais. Eu jamais terceirizaria. cortou tudo de novo. Acabou na bateria. Alô, 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 alô. É, tá acabando. Tá acabando a bateria aqui. Deixa eu segurar aqui. Eu não entendo um cara colocar a call center na mão de terceiro. Eu acho isso um pouco de um desperdício. Você liga, é uma pessoa que não tem interesse nenhum que resolveu o seu problema. Ela tem interesse em desligar o mais rápido possível porque ela ganha por chamada. O problema de call center é quando é para a massa, né? É, milhões, milhões, coisas assim, milhares. Eu fico irritado que eu ligo em call center e a turma fala, olha, eu vou lhe informar. Minha senhora não liguei para ser informada. Eu liguei porque eu estou com um problema e eu quero que a senhora resolva. Se a senhora não vai resolver, me dá alguém que resolve. Eu não preciso da informação que a minha conta está com problema. Eu já liguei por isso. Não, mas o senhor precisa, eu preciso te informar. Ah, informa a sua mãe. Eu não quero saber. Eu quero que resolva esse problema. A senhora vai resolver? Não. Então tá bom, eu já tenho o e-mail da ouvidoria, eu só preciso do seu nome, do seu registro de funcionária. Porque eu vou começar a fazer queixa. E é sempre assim. Eu não entendo isso. Então a mãe, eu sei o seguinte, a pessoa chama Camila, evangelista. Todo e-mail que eu mando para ela, quando volta, tem um telefone que eu ligo e é ela que atende. Entendeu? Eu tive numa reunião lá na quinta-feira com o chefe de atendimento e ela estava na mesa, sentada, conversando comigo. Então, isso conta muito a favor dele, isso conta disso. houve esse evento do fórum de e-commerce, a Camila me ligou, pediu meu nome, RG, CPF, mandou uma camiseta, eu sou cliente da Moip, para mim, que eu fui usando no lugar e eles tiraram foto, falaram que estavam orgulhosos de trabalhar com a gente, a menina de novos negócios veio falar comigo. Então, eu te digo, são duas empresas que me tratam assim, a Payleven e a Moip. A Payleven é só cartão? A Payleven, por enquanto, é só cartão, ela não entrou nessa linha do pagamento digital. Que pena. Crédito, é dentro de crédito. Eu acho que eu estou com a minha máquina aí, depois eu posso mostrar para vocês. É só Bluetooth também? É, funciona por Bluetooth. Você precisa de um smartphone, não adianta. A Payleven, você precisa de um smartphone e Android, eles não tem para iOS. Não, e nem computador também. Não, não tem computador nenhum. Não tem computador nenhum. tá. só Android. E caramba, cresceram tanto assim só com Android. Legal. Pois é. O que eles têm mandado é que até o final do ano eles vão estar funcionando no máximo até o final do ano vai estar funcionando para Android, para Smart, para iOS também. Então, é só que eles faltam um pouquinho de paciência que vai estar rodando. Mas já fazem três meses que a gente está lá cobrando e por isso não rolou. Mas agora já está no site deles assim em breve para iOS. Vamos ver, acho que até o final do ano deve sair. Deve estar na correria lá. Com certeza, porque as outras já lançaram, então eles estão correndo atrás do prejuízo. Bom, gente, mais alguma coisa? Ali. Eu ia sugerir para fazer alguma atividade assim, uma explicação um dia de como seria o melhor modelo, os modelos mais adequados para, por exemplo, desde o CNPJ, desde como fazer o CNPJ para, por exemplo, treinamentos, consultoria, ou se é produto, uma loja, assim. Eu estou estudando isso, porque a gente tem duas alternativas. Tem o MEI, que é o micro empresário individual, mas isso é para quem só vai faturar até 60 mil por ano. E tem a empresa individual, que é uma figura que não existia no passado, antes para ter uma empresa você tinha que ter sócios, que aí permite faturamentos até 2 milhões por ano. Então, eu quero fazer isso junto com o pessoal do Contabilizei, que eles vão dar uma visão nesse sentido. Principalmente para o prestador de serviço, que aí é um tipo de tributação mais simples. Aliás, até estão querendo colocar todo o prestador de serviço no simples, que é o tal do super simples que eles estão inventando aí. Que nem baixa muito o imposto para todo mundo, baixa para uma parte só, mas ele simplifica o processo. E o que a gente precisa mesmo é simplificar o processo. Eles estão chamando de super simples. Oi, fala, Cauê. Não precisar de contador já simplificou tudo. Não, não tem como você precisa de contador, não tem jeito, principalmente porque tem algumas vendas a governo, essas coisas, você precisa de ajuda de um contador. Mas veja só hoje como é que está o negócio. Se você é um prestador de serviço e emite uma nota fiscal, todo quinto dia útil você tem que pagar ISS. Todo décimo quinto dia você tem que pagar o PIS e a COFINS. A cada três meses, no dia 20, você tem que pagar a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda retido na fonte. Quando você emite uma nota fiscal até 5 mil reais você tem que descontar na fonte um e meio de imposto de renda, aliás, você tem que descontar os 3,65 de PIS e COFINS meio da contribuição social. Se você faz nota acima de 5 mil, você tem que ainda descontar em cima disso um e meio do imposto de renda e mais um da contribuição social. É uma puta da loucura. Caramba. Entendeu? É uma doença. Porque você vai emitir uma nota fiscal e você tem que ver qual é o valor para daí já informar o cara, o teu cliente, o quanto ele vai retendo a fonte para daí você emitir os DARFs do que não foi retido para o teu inferno. Agora, o Super Simples é o seguinte, você emite uma declaração que você optante pelo Simples junta com a nota fiscal, envia para o teu cliente e você fica com a responsabilidade de pagar todos esses impostos de uma vez só num DARF só. Aí é mais simples. O contador até vai te ajudar, você tem o contador tudo, mas a hora que você começa a recolher, a diminuir os processos, você consegue emitir isso mais fácil. E as notas federais, Evelice, você tem razão, você tem que fazer a conta manualmente para encher o DARF. A prefeitura, no site da prefeitura, ela te emite a guia do ISS. Mas mesmo assim, é isso, você tem que entrar no site da prefeitura, entrar lá na sua conta, antes do prazo, emitir o DARF e fazer o recolhimento. É uma loucura, é um trabalho burocrático besta, é por isso que tem o contador. O caso da Contabilizeu é isso, ele tirou das costas dele o trabalho mais chato e sistematizou a emissão dos DARFs. Então, o negócio funciona melhor. Entendi. O que eu tenho usado nos últimos tempos é aquela emissão de nota direto da prefeitura, lá no centro da cidade. Eles, eu emito minha nota por eles, eles, eu mando um e-mail, diz o nome do cliente, para produto, não é isso. E aí, quantas peças, tudo eles emitem, eles fazem lá a conta do imposto, que eu tenho que no final do ano, não, eles já retiram no valor, eles já retém do valor da nota na mesma hora, e pro e-mail e mandam por e-mail. Então, eu preciso ver o que é que você faz, porque se você vende produto, você tem ICMS para recolher. Eu preciso ver exatamente como é que é. Porque a prefeitura, é um impulso. É, porque a prefeitura é o ISS. E você pode fazer isso pelo site, é tranquilo emitir a nota fiscal pela prefeitura. É, eu faço isso. Todo mundo tem que emitir por esse site. Algumas pessoas têm que usar um cartãozinho, um pendrive, que é onde está a assinatura eletrônica. Quem recolhe pelo simples não precisa, é só com o login sem. Mas é um programa especial esse. É, eu tenho que ver o que é. É um programa especial. Eu vou ver qual que é e aí eu trago. Mas, voltando à sugestão, nós vamos falar sobre isso também. Vai ter um momento de discussão qual é o tipo de empresa que eu tenho que abrir. Legal. Beleza? Beleza. Bom, gente, são 25, meio-dia. A gente já está aqui há pelo menos duas horas e meia. Vou encerrar. E aí, vou ficar por aqui. Quem quiser conversar alguma coisa, a gente vai tratando melhor. Segunda-feira tem mais. E aí, nós vamos começar a entrar nos temas. Eu coloquei no grupo uma pesquisa lá de quais são os temas que o pessoal gostaria de conversar a respeito. está funcionando. Se vocês entrarem lá e sugerirem a pauta, aí ajuda na hora de eu ir montando o material para trazer para cá. Não está funcionando. Quer dizer, eu não estava conseguindo votar. Ah, não? Vou dar uma olhada lá, então. Está acontecendo. Está bom? Beleza. Obrigado, todo mundo. Quem sobrou, sobrou o Mário, Patrícia, o pessoal, Fê, quem for assistir depois, Fê, a gente se fala. Está bom? Beijo para todo mundo. vou parar a gravação aqui.